que é professora na USP, ela é antropóloga e historiadora, e é uma das grandes pensadoras, eu não vou falar em filósofa, não vou falar em historiadora e antropóloga que ela é, mas ela é uma das grandes pensadoras do Brasil e eu diria que de grande parte do mundo hoje. Você falava para a Amélie que hoje, se vocês repararem, as grandes vozes do pensamento, da cultura, da arte, são vozes femininas, vozes femininas negras, indígenas, trans, então vejam que esse lugar que é no lugar do excêntrico, especialmente da mulher excêntrica, que não estava no centro, ela vai sendo ocupada e com muita qualidade. Eu vi aqui que a Gon assistiu a entrevista, a Amélia assistiu, eu assisti, isso deve estar gravado, então sugeriria que vocês assistissem a entrevista. Entrevista não. As perguntas, porque ela foi altamente didática, que nós professores, vocês também, uma parte significativa, a gente é também altamente didático quando vai ser inquirido. Boa tarde, Rosana. Então tá, vamos lá. André, eu vou retomar e aí depois você vai fazendo... Eu já complementando. Isso mesmo. Então, eu me lembro que das últimas considerações que eu tinha feito na nossa aula anterior, foi acerca da crítica do Darcy Ribeiro, no texto Gentidades, as proposições sobre negros e indígenas que o Gilberto Freire tinha lançado no seu Casa Grande Sem Zala. Inclusive, dizendo que, a seu tempo, Gilberto Freire e sua obra, não só o Casa Grande Sem Zala, mudou o panorama da antropologia no mundo, mas também acaba reforçando e construindo alguns itens, algumas questões acerca dos habitantes do Brasil, que estão, vamos dizer assim, preconceituosas e que cercam o nosso imaginário até hoje. me lembro que eu li um trecho acerca da Constituição dos indígenas, tá? Na comparação com os negros, tá? Então, voltando aqui à aula, tá? E também ao texto do Haldo Vax. E sempre assim, vocês podem fazer suas considerações pelo chat ou pedirem pelos microfones para que possam ter voz, ok? Há um determinado momento, boa tarde, Rosana, em que o Haldo Vax vai falar de um choque cerebral, tá? Eu não vou situar, é pela página 34, mais ou menos, um pouco antes, tá? E essa ideia do choque cerebral, ele vai ter uma relação com o trauma e com a catástrofe. Eu construí um período aqui em que eu vou entretencer as vozes do Haldo Vax, do Aristóteles e do Freud. Como eu vou fazer isso? Talvez. O choque cerebral equivaleria ao trauma que se segue à catástrofe. E aqui eu vou ler a catástrofe como aquele momento de ruptura, de uma determinada ordem, de um determinado estado de coisas, como postulado por Aristóteles na sua poética. Vocês devem se lembrar, tá? É um texto que eu costumo ler com os meus alunos na graduação e também em cursos de pós-graduação, quando necessário, mas a tragédia se organiza a partir, ela começa a ocorrer a partir da catástrofe. A catástrofe em grego é aquela ruptura, é aquilo, algumas coisas vêm acontecendo numa certa normalidade ou em alguma coisa que as pessoas consideram como normal e acontece uma catástrofe, uma morte, um desaparecimento, um evento qualquer, tá? E o trauma, ele vai, vamos dizer assim, se segue à catástrofe, tá? Para elaborar essa perda ocasionada pela catástrofe, porque há uma perda, a perda de um status quo, a perda de uma visão de mundo, a perda de sujeitos. E aqui eu estou lembrando a Bruna Neto da Antígona. A Antígona, ali está em questão não só a morte do irmão, mas também, vamos dizer assim, a decadência de um determinado modo de vida representado pelo irmão que morreu, tá? E aí, então, se desencadeia, vamos dizer assim, o estado de beligerância entre o tio Creonte e Antígona, tá? Bruna, você já deve ter lido isso, porque você estuda as questões acerca da tragicidade. Então, para elaborar a perda ocasionada pela catástrofe, tá? O sujeito em estado traumático, ele acaba narrando, ele acaba contando a história do que não existe mais, do que mudou abruptamente, de como isso aconteceu desligando-se, ou pelo menos tentando-se desligar do que foi destruído. Então, isso tem a ver com o testemunho lá do início do texto do Halbwachs. Esse sujeito que padece sob a catástrofe, ele vai passar a elaborar o trauma, tá? E isso tem, é lógico, quem conhece a obra do Freud, e aqui eu destaco o luto e melancolia, porque eu vou tirar um trecho do luto e melancolia, tá? Eu uso a edição da Cossack e Naif, tá? Tá na página 79, luto e melancolia. Freud diz o seguinte, Podemos imaginar que esse desligamento se dá tão lento e gradualmente, que ao terminar o trabalho também se dissipou o gasto que ele requeria. Esse dissipamento do gasto é o quê? É o luto. Então, se faz o trabalho de luto. E depois de feito o luto, tá? O que que acontece? Esse sujeito esvaziado vai poder se preencher com novas experiências ou vai poder ressignificar aquilo que foi deixado para trás. Então, vejam a importância. Eu fiz questão de destacar esse trecho do Freud, tá? Que muitas dessas histórias de testemunhos, tá? Estão ligadas dentro, nessa perspectiva freudiana, tem a ver com a perspectiva freudiana. E aqui a gente está falando da show, a gente está falando dos gulags, a gente está falando dos etnocídios nas sociedades indígenas da América, por exemplo, mas a gente também pode pensar nos lutos individuais, tá? Nas catástrofes individuais, aquelas que vão, por vezes, para os divãs dos psicanalistas, tá? É, outros relatos também, Camila. Então, e aqui, André, se você quiser fazer alguma parte, esteja à vontade, tá? Tá, eu te interrompo. Tá. Eu trouxe aqui para vocês, é um texto que, se a gente continuar, mais ou menos até o final do Riquet, é um texto chamado, eu vou pôr o nome da autora, tá? Ela chama-se Charlotte... 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 Delbo, tá? A Charlotte Delbo, ela também é sobrevivente, foi sobrevivente de campo de concentração e de Auschwitz, tá? Ela tem um texto chamado... Al... O do meu computador é só... Mas ele funciona. Auschwitz... Auschwitz... E depois. Porque a Camila está lendo o Primo Levi, é porque no Brasil, eu acredito, Camila e outros colegas, que a única tradução desse tipo que tem. Mas essa tradução que eu tenho, da Delbo, ela é portuguesa, e tem um outro universo concentracionário, do Davi Rousse, tá? Que também não tem tradução no Brasil, tá? Então, vejam. Só que a Charlotte Delbo, ela vai se preocupar também com o depois, que é um outro estágio. Quando esse sujeito se esvazia, que tipo de narrativa ele é capaz de fazer, tá? Mas isso eu vou ver quando nós estivermos no texto do Paul Ricoeur, tá? Eu vou ler um trecho. O livro da Delbo é dividido em duas partes, tá? O livro um chama Nenhum de Nós Há de Voltar, e o livro dois, Um Conhecimento Inútil, na verdade são três livros, A Medida dos Nossos Dias, tá? Nesse Nenhum de Nós Há de Voltar, há um momento em que ela vai falar sobre os... como é a chegada aos campos de concentração, tá? E depois da chegada, como os SS, os soldados que controlam os campos, eles tentam, ou eles conseguem, na verdade eu tento, eles conseguem manter uma certa normalidade em relação àquelas pessoas que estão chegando. Então, tem um momento que ela vai narrar o seguinte, uma capo, capo era uma das prisioneiras que comandava um determinado grupo de trabalho, capo, né? Uma capo, mascarar-se-á com o fato e o chapéu alto do noivo e a amiga com o véu e brincarão aos casamentos à noite quando as outras estiverem deitadas, mortas de cansaço. As capo podem divertir-se porque não estão cansadas à noite. Elas distribuirão as alemãs doentes, azeitonas pretas, mas elas não gostam de azeitonas nem de azeitonas em geral. E durante todo o dia e durante toda a noite, as chaminés fumegam com o combustível de todos os países da Europa. Ao pé das chaminés, há homens que passam os dias arremexendo as cinzas para encontrar o ouro fundido dos dentes de ouro. Tem ouro na boca todos aqueles judeus e são tantos que há toneladas de ouro. E na primavera, homens e mulheres espalham as cinzas nos pântanos derenados cultivados pela primeira vez e que fertilizam com o fosfato humano. Tem um chaco atado à barriga e mergulham a mão na poeira de ossos humanos que atiram o ar, penando-nos regos com o vento que lhes devolve a poeira para a cara. e à noite estão todos brancos com as rugas marcadas pelo suor que escorreu por cima da poeira. Veja, o suor do pó de outros seres humanos. E não se receie que haja falta. Chegam comboios e mais comboios todos os dias e todas as noites e todas as horas e todos os dias e de todas as noites. É a maior estação do mundo para as chegadas e para as partidas. Então, esse também é um, vamos dizer assim, um testemunho, mais ou menos, a Camila diz que está lendo o Primo Levi, mais ou menos na pegada do Primo Levi, só que o Primo Levi se preocupa mais com aquele universo em que ele estava concentrado, em que ele estava posto. A Delbo, ela vai ter uma dimensão, vamos dizer assim, maior. Ela trabalha com essas alegorias. E o trem é interessante, não é? Em Berlim, no Museu Judaico, existe uma escada, você sobe a escada, tá? E essa escada dá numa parede. Nós, visitantes do museu, podemos voltar, mas é a alegoria desses trens que chegavam aos campos, tá? E que o campo não tinha, parava ali naquele desembarcadouro, nem era uma plataforma, tá? E não tinha mais para onde o trem seguir. Então, as pessoas não podiam retroceder, era desembarcar para ver o que acontecia, tá? Então, vejam que esse tipo de experiência acaba sendo, e aí eu volto à questão anterior que eu havia tratado, quer dizer, esse choque que o sujeito sofre com a catástrofe, acaba sendo transformado em relato, o relato do trauma, e que, na medida do possível, vai esvaziando ou vai ressignificando esse sujeito dessas narrativas todas. Esse é o processo de luto. Por isso, meus orientandos sabem, né? Em algum momento eu vou pedir que eles leiam o luto e melancolia do Freud, especialmente aqueles que trabalham com narrativas do trauma, da violência, da morte e da dor e esse espectro do sofrimento, tá bem? É, e esse trauma todo não está somente ligado ao... Ali ela está usando a experiência própria do espectro nazista, só que isso a gente pode transportar a outras realidades também, né? os traumas e coisas relativos à escravidão ou as violências urbanas que acontecem hoje no Brasil contemporâneo também provocam esse tipo de reação, né? É, e a gente vê algumas dessas experiências sendo narradas também. Na literatura brasileira contemporânea você tem diversos, diversas dessas experiências, sendo representadas hoje, principalmente nas narrativas dos romancistas da década de 2000 para cá, né? Todas essas experiências, principalmente das periferias e da violência das periferias do Brasil, elas estão sendo representadas dentro dos romances da literatura brasileira contemporânea, né? E Camila, você que fez uma série de apontamentos que você está lendo o Primo Levi, essas narrativas do Primo Levi e do Davi Rousset, saem logo em 1945 do Rousset e em 1946 do Primo Levi. As pessoas que leram pela primeira vez não acreditavam nesses relatos. Tal era o índice de crueldade, de barbárie, tá? Em relação a sujeitos como os alemães, tá? Que alguns leitores, uma parte significativa dos leitores não acreditava nesses relatos. Que eram pura ficção, né? É, que eles seriam fruto de uma neurose, de uma esquizofrenia, de algum tipo de situação de guerra, tá? Segunda guerra, mas que aquilo não seria possível, tá? E no final da vida, na década de 1980, o Primo Levi, ele sempre depois passa a ser convidado para fazer palestras em escolas, né? E ele esteve numa escola na Itália mesmo, né? E ele contando essa narrativa e os meninos disseram, cara, você não tá cansado de falar isso? A gente já tá cansado de ouvir. Aí, o Primo Levi se pôs a pensar, né? Será que as pessoas começam já a esquecer isso? E por isso dizem esse tipo de coisa, né? Então, essa pergunta, quem eram os neuróticos? Quem eram os esquizofrênicos, né? Então, e o Gabriel, eu não sei se é desconhecimento, se é não querer acreditar que um ser humano como nós, no primeiro momento, sim, fosse capaz de fazer aquele tipo de coisa. Seja, é, o estado de negação, né, Thaís? Porque a gente não acredita que um sujeito com uma constituição humana como nós, tá? Basicamente, semelhante a nós, faça esse tipo de coisa, tá? Então, veja que há todo um trabalho de negação, né? Mas o Primo Levi ao final da sua vida ficou, vamos dizer assim, achando que era, eu tô indo pra esses lugares, aí ele começou a ver outras situações, especialmente aquelas, aqui faço mais uma referência, eu acho que eu falei pra vocês outro dia, que foi publicado agora no Brasil, deve ter saído esse mês ou mês passado, um livro do Aimé César, tá? Ele era amigo do Franz Fanon, César, chama-se Discurso sobre o colonialismo, tá? Esse texto, do Aimé César, eu coloquei aí no chat, tá? Ele não tinha sido traduzido, e ele é da década de 1950, ou da década de 1940, tá? E ele vai falar sobre o genocídio dos judeus na Segunda Guerra, mas ele também vai falar de como a ação dos colonizadores, e ele vai falar especialmente daquele segundo grande movimento para além mar no final do século XIX, tá? Decidido na Europa por Alemanha, por Bélgica, França, até Espanha estava aí, tá? Então, e como essa segunda onda colonialista, tá? Acabou se abatendo também, criando um determinado, criando uma, criando situações próximas dos genocídios, situações que a gente pode, pode chamar também de etnocídio, tá? Só que o colonialismo, aí ele é dado a importância hoje, e essa defesa do Aime Cesar, especialmente porque os judeus eram brancos, porque essa população vítima do colonialismo, dessa segunda onda, é especialmente de origem negra e indígena, por isso esses sujeitos considerados cidadãos de segunda classe ou mercadorias, não teriam tanta importância assim. É interessante, então, porque o colonialismo, ele é comparado e eu, vamos dizer assim, vamos dizer assim, estou a favor do Aime Cesar ao genocídio perpetrado na Alemanha nazista, tá? Então, vejam que é um texto bastante significativo para quem queira trabalhar com essas questões hoje, tá? Então, por isso, como o André falou, os discursos da periferia, os textos que vêm de alguns extratos, camadas sociais ou de grupos, tá? Isso também é importante, tá? Outro recorte que eu fiz do texto do Halvax, eu tirei da página 34, tá? É o texto que vocês têm em mãos, eu não sei do André, mas é um recorte que eu fiz... Ah, então, tá na página 34, eu tô fazendo o recorte, diz assim, não é suficiente reconstituir peça por peça a imagem de um acontecimento do passado para se obter uma lembrança, é necessário que esta reconstrução se opere a partir de dados ou de noções comuns que se encontram tanto no nosso espírito como nos outros, porque elas passam incessantemente desses para aqueles e reciprocamente. O que só é possível se fizeram e continuam a fazer parte da mesma sociedade, tá? Então, vejam, sujeitos como, vou pensar no Aimé César, eu não falei quem ele é, mas ele era martiniquês, ele era da Martinica, tá? A Martinica, uma ex-colônia francesa também, tá? E esse sujeito, ele teve voz suficiente, porque ele se educou na França, apesar de toda uma situação familiar de vulnerabilidade econômica, mas ele foi capaz de ir para a França, estudou na França, voltou, ele foi eleito representante da Martinica na Assembleia Francesa, que congregava representantes de todas as colônias francesas, tá? Então, vejam, esses sujeitos também que acabam colaborando para a construção dessa memória coletiva, de alguma maneira, eles têm acesso também a essa construção que esse outro, que é dono do poder, que tem a força política, econômica e social, detém, tá? Com isso, eu não estou minimizando a importância de pessoas como Aimé César, com França Fanon, como, por exemplo, aqui no Brasil, se a gente pensar um Abdias Nascimento, tá? Ou uma de Jamila Ribeiro, mas são sujeitos que tiveram acesso a essa outra parte da história, tá? Isso é extremamente importante, não adianta... Eles precisam ter esse acesso, né? Não tem como ele conhecer essa memória do outro, ou ultrapassar isso, sem ele conhecer, né? Ele tem que ter acesso a essa memória do outro para ele poder, de alguma maneira, criticá-la, ou coisa que vai. Para o sujeito poder intervir, ele tem que ter o conhecimento do outro, inclusive da língua do outro, tá? Isso é extremamente importante, porque, senão, não haverá, aqui, não é o diálogo, mas não haverá a possibilidade da crítica, a possibilidade da discussão, tá? É, aquilo que se faz na literatura quando você está apresentando, por exemplo, obras modernas ou contemporâneas que rompem com o clássico. Para ela romper com alguma coisa, ela necessariamente precisa conhecer aquilo, né? Ela não vai romper com o desconhecido ou com aquilo que não vem de uma tradição. Ela reafirma algumas questões e nega outras, né? Sim, se a gente pensar, por exemplo, no cânone, muito se discute o cânone ocidental, muito se discute o cânone, por exemplo, na literatura brasileira, portuguesa, e coisa que o valha. Mas se nós não conhecemos o cânone, nós não vamos poder estabelecer textos que, vamos dizer assim, dialoguem com o cânone, que critiquem o cânone, ou outros modos de enxergar o cânone, tá? Outros modos, eu estava lembrando aqui, por exemplo, do professor Ramiro Giroudo, vocês conhecem, alguns de vocês são orientandos dele, tá? O Ramiro, ele trabalha com a obra da Raquel de Queiroz, que faz parte do cânone, mas ele estuda um aspecto da ficção científica da Raquel de Queiroz, que é um aspecto, por exemplo, pouco conhecido da obra dela, tá? Então, veja, Raquel de Queiroz faz parte do cânone, do que nós chamamos de cânone da literatura brasileira, tá? Tem alguns textos que realmente a gente tem que discutir muito seriamente, mas ela também escreveu ficção científica, o que é desvia desse olhar sobre esse cânone, tá? Então, vejam, o cânone não é para ser jogado fora, ele é para ser discutido e seriamente a partir de perspectivas teóricas, a partir de perspectivas metodológicas que façam com que nós repensemos esse lugar, tá? Então, a historiografia literária também tem que ser estudada, ela não deve ser estrizada, tá? Eu advogo por isso, porque senão nós sempre estamos partindo do novo, né? E não existe novo. Essa coisa, eu sempre digo, pode parecer uma grande bobagem, um óbvio, tá? Se existe alguma coisa nova, é porque existe alguma coisa que nós achamos como velha ou antiga, tá? É a questão, por exemplo, do moderno e do antigo que o Riquel vai falar. Os modernos, essa nomenclatura moderna, o moderno e a modernidade, elas surgem a partir de uma discussão com aquilo que se chamou antigo. E é isso mesmo, Henrique. Você não vai criticar aquela coisa, eu também dou isso como exemplo, uma época em que o Paulo Coelho era lidíssimo nesse país, acho que, lá do começo dos anos do século XXI, tá? O Davi Arriguti, Júnior, disse o seguinte, não li e não gostei. Tudo bem, ele faz um comentário ao extremo, extremado, tá? Mas, se a gente está criticando, se a gente quer discutir, isso a gente precisa ler, ainda que seja para, eu não digo depreciar, mas para estabelecer os pontos fracos, falhos, problemáticos de uma obra, tá? Então, essa é a grande questão. Por que nós chegamos a isso? Porque é preciso ter inserção no espaço do outro, tá? É preciso também ver as brechas, e em geral, essas brechas são retóricas, a gente consegue abrir essas brechas, tá? André, tem mais alguma coisa? É, e é preciso também perceber aquilo que o Otávio Paz vai colocar ao longo da obra dele, mas principalmente nos Filhos do Barro, que esse mesmo moderno, ele vai tornar-se canônico, ele vai tornar-se tradição, né? Então, veja, não há como, não há uma quebra total com a tradição ou qualquer coisa desse sentido. o destino de qualquer coisa moderna ou inovadora é virar tradicional, né? Virar cânone. Ninguém vai dizer hoje que os sujeitos do modernismo brasileiro não são autores canônicos, né? Seria até um absurdo dizer que eles já não são canônicos. Eles se tornaram canônicos, mas veja, eles não foram em determinada época, né? Eles foram à inovação, eles foram à modernidade de uma época, né? E é interessante, quem assistiu ontem as falas da Lília Schwartz, né? Falando sobre os modernistas, a gente pensa que eles eram muito abertos e ela, eu não sabia disso, porque eu não sou uma leitora, conto mais, da crítica sobre a obra do Lima Barreto, mas que eles teceram críticas ao Lima Barreto porque ele não quis colaborar com a revista Claxon ou Claxon, depende como a gente queira ler, tá? Que é uma revista do grupo paulista dos modernistas, porque o modernismo foram vários no Brasil, tá? E o que se tornou, assim, emblemático, que é como um farol do modernismo brasileiro foram os paulistas, tá? Ou paulistanos, eu nem vou falar do estado todo, mas de pessoas que se aglutinavam na capital paulista. Eles não foram os únicos modernistas brasileiros, primeiro. Segundo, eles acabam ostracizando e opacizando um sujeito como o Lima Barreto por conta de uma, vamos dizer assim, o Lima Barreto, ele estabelece uma crítica, eu penso, tá? A esse modelo de importação europeia que acabou guiando muitos dos caminhos dos modernistas paulistanos, tá? Então, vejam, a gente acha, depois que esse passado ocorreu, que todo mundo ali estava conversando a mesma, falando mais ou menos a mesma língua. O Lima Barreto de um lugar de margem, um sujeito negro, um sujeito trazendo vozes na margem, o Mário de Andrade também um sujeito negro, coisa que não, não estava, tá? Por isso que é interessante, é importante que nós prestemos atenção nesse tal cânone e não o desprezemos e também não enxergamos ou enxerguemos como um bloco, como uma questão monolítica, tá? Ele é cheio de porosidades, ele é cheio de rachaduras que foram, que desde o tempo de construção, eles estão sendo postos, eles estão sendo engendrados, tá? E é por isso que aí vem a minha questão subsequente, ainda dentro do texto do Raul, que é preciso desconstruir essas ideias que nos são passadas, que nos são trazidas, que nos são legadas por essa memória coletiva. O processo de desconstrução, aqui eu vou falar muito de relance, aí o André também pode fazer essas considerações, há um processo proposto pelo Derrida, tá? Desconstrução não é destruição, ponto. O processo de desconstrução é um processo arqueológico ao modo Foucaultiano, tá? Você vai desfazendo esse edifício e vai verificando, vai pesquisando o que está na base desse edifício. A gente vai encontrar na base desses edifícios questões que nos remontam, sei lá, a Idade Média, ocenacentistas, tá? E que foram, graças a essa sedimentação e graças... Porque o que a gente vê do edifício é, vamos dizer assim, as torres, as janelas, as plantas altas. A planta baixa, eu lembro de planta baixa, porque na universidade eu já coordenei, já feiti o de processos, que depois, no final do projeto, que eu descobri que tinha que ter a tal da planta baixa, tá? E aí, porque senão não dá para construir o edifício, né? Então, vejam, é uma alegoria de ordem prática, mas a gente não dá importância para isso. É como, por exemplo, aqui, quitando o exemplo dos escritores que a Mariana estuda, o Samuel Havett. Ele foi o engenheiro das plantas baixas de Brasília. Enquanto Brasília foi erguida monumentalmente, arquitetonicamente, pelo Nimaia, tá? E pelo Lúcio Costa, o sujeito que fez os cálculos e proporcionou sustentáculos suficiente para que tudo aquilo parem em pé até hoje foi o Samuel Havett. Entre outros, foi ele. Eu estou falando do Havett porque ele é um escritor também e de grande importância, tá? Então, tem o traço do arquiteto, Luciana, mas se não houvesse esse sujeito que construiu a base, talvez essa arquitetura toda não tivesse sobrevivido aos primeiros sismos, né? Tá vendo aqui a Maria fazia a desconstrução presente, tá? Essa, sim, tá? Por conta, você fala, eu penso aqui num processo de destruição, tanto das bases, de questões de ordem política e ética, quanto na própria literatura. Esse processo de destruição que se confundiu com o de desconstrução acabou, Maria, na minha opinião, tá? Minimizando a importância do texto literário e colocando o texto literário no mesmo nível que outros textos. Não estou desprezando outros textos que não sejam os literários, mas cada um tem a sua importância. E eu volto à proposição bartesiana da importância da literatura e do texto literário na história do ser humano, tá? Então, vejam que nós precisamos retornar, tá? Por isso, quem é meu orientando e quando eu vou para a banca sabe disso, eu cobro conceitos. Cobro. Você está trabalhando com isso? Qual é o conceito que você está trabalhando? como esse conceito se conecta com outros conceitos, tá? Porque, para eu construir o edifício analítico, tá? Eu preciso ter uma base teórica, gente, tá? O edifício teórico não se sustenta sozinho, assim como a literatura se sustenta, mas o edifício teórico não se sustenta, tá? Então, eu preciso ir escavando. E um dos melhores textos de escavação e um dos textos mais difíceis é o texto do Foucault, que eu vou ter que olhar ali, né? As palavras e as coisas, tá? É uma questão epistemológica, tá? Então, vejam que o Haldwax está falando isso também, tá? É, o texto do Foucault é difícil, mas ali, Henrique, todos vocês, vocês têm um histórico desse processo de construção do saber no Ocidente e quando a gente consegue, vamos dizer, acompanhar esse processo de saber como ele se construiu, a gente também consegue fazer o caminho inverso, o de desmonte, o de crítica a esse processo. Se a gente não conhece, desconstrução, tá? Então, vejam que esses sujeitos todos dialogam. Foucault, Derrida, Derrida, Haldwax, Riquet, tá? E eles dialogam também com os sujeitos que hoje estão pensando a necropolítica, por exemplo, o Mibembe, eles dialogaram, o Cesar, a Emé Cesar, o Frantz Fanon dialogaram com esses sujeitos também. Então, eu não quero negar nem o Xabê desses europeus, nem negar o Xabê dos martinicanos, dos africanos, e mesmo dos brasileiros, é que eu falei para vocês do cara como Abdias Nascimento, extremamente importante, tá? Mas percebi como há um diálogo entre eles e como é importante a gente conhecer esse diálogo. A Maria diz que gostou muito do texto do Riquet. O Riquet foi pródigo, Maria, em estabelecer o diálogo entre esses sujeitos. Vocês, eu não sou, já disse, uma leitura quanto mais do Riquet. Mas uma coisa que a gente percebe lendo nem tantos textos assim, ele não criou nenhuma perspectiva teórica diferente, mas ele fez dialogar uma série de perspectivas teóricas e de um modo coeso e coerente. Inteligível, né? Inteligível, tá? Então, me parece que uma das grandes, tá? Salvo melhor juízo, tá? Falei que eu não sou uma grande leitora do Riquet, nem uma estudiosa dele, mas quando você lê alguns dos textos você percebe esse diálogo. E esse diálogo é importante. E quem deveria conseguir fazer esse diálogo somos nós, professores, tá? E esse diálogo também com os textos literários. Isso é o que a gente tenta fazendo, tenta fazer, por exemplo, em uma disciplina como essa, tá? André, tem algum? Tá? Aqui, eu falei desse processo de desconstrução. Sim, ele começou com Heródoto e também começou com o Fedro do Platão. Lá o Paul Requer, a gente já está dialogando, né? O Fedro, tá? Que foi o mesmo texto com o verbete que nós selecionamos. Tá vendo? Então, vejam, nós também aqui procuramos selecionar textos que dialogam, porque senão vem um texto, depois vem outro, aí vocês não conseguem estabelecer esse diálogo, aí a gente fica meio perdido, né? Então, essa questão da desconstrução com o processo arqueológico, eu vou usar aqui, falei para o André de manhã que eu usaria, alguma coisa ao modo a que eu vou ser paródica e irônica ou sarcástica, depois vocês avaliem, tá? Eu vou falar disso mais em frente, né? Eu pensei aqui, o Rado Vax deu o exemplo e eu pensei num exemplo que me acompanha desde a infância porque eu não gostava deles desde quando eu era criança. Os bandeirantes, tá, gente? Quem já ouviu minhas aulas já sabe que eu tenho uma implicância com bandeirantes e quem é paulista que tem mais ou menos a mesma idade que eu, tá, ou não, talvez um pouco mais novo, sabe que paulista adora um bandeirante, né? Ah, não sabia, viu, Maria? Então, o bandeirante é um fenômeno nacional, né? Ah, odiamos, então, mas paulista, tá, eu não gosto, principalmente por conta de algumas situações cívicas lá na década de 1970. Enfim, tá, os bandeirantes foram erigidos a esses monumentos do desbravamento do Brasil, certo? E aqui, eu pensei, ah, Admilto, que bom, né? Eu pensei numa, aqui eu vou começar a achar a cota, tá, depois vocês podem até procurar, meu filho procurou para mim também, tá? Vocês já perceberam que as estradas no estado de São Paulo têm nomes de bandeirantes, tem, tem a bandeirantes, que é aquela que desce, que atravessa o estado, tem Fernão Dias, tem Raposo Tavares, tem, tá, esses nomes todos. E existe um chamado Borba Gato, quem conhece a capital paulista, lá tem, em Santo Amaro, uma estátua do Borba Gato, de um mau gosto, o reino, a Mélia está se lembrando, tá? É uma estátua daquelas, assim, que você fala, meu Deus, lá da década de 50, quem teve é a ideia de botar esse infeliz aí, desse jeito, tá? Então, o Borba Gato. E, veja, para se construir essa narrativa heróica dos bandeirantes, foi preciso o quê? Soterrar todas as violências praticadas por eles, tá? E quais foram as, nossa, tem hino, no hino tem bandeirante, você põe aí, tá? Então, para construir essa narrativa desses monumentos chamados bandeirantes, tá? Você tem que soterrar as violências, o etnocídio indígena, a destruição de quilombos e, principalmente, a destruição de palmares, que durou anos, tá? Os paulistas chegaram, os bandeirantes, derrubaram tudo, tá? Então, é, e, em 2000 e, acho que 2000, 2005, 2006, 2007, nesse ano, não sei se vocês se lembram, teve a eleição dos novos, das novas maravilhas, as sete novas maravilhas do mundo, tá? O Cristo Redentor estava na briga, tá? Aí, em São Paulo, o Paulo César Pereio, um grande ator, né? Ele lançou com o grupo o Borba Gato, candidato a ser uma das maravilhas, tá? Era o Bagulho Maravilha, tá? Se vocês entrarem na internet, vocês põem assim, Borba Gato, o Bagulho Maravilha, tem música, tem o Paulo César Pereio, com aquele vozeirão dele, fazendo uma propaganda em torno do Borba Gato, foi uma chacota, sim, para detonar com o Borba Gato, né? Então, foi muito legal, a ideia do Pereio, porque é uma ideia de desmonte desse edifício, desse monumento construído em torno dessas estátuas que glorificaram sujeitos violentos, ah, mas era o tempo deles, tudo bem, mas hoje, hoje a gente tem que fazer uma, vamos dizer assim, uma revisão, uma reatualização, uma discussão aceita desses sujeitos, tá? Então, Paulo César Pereio, e tinha musiquinha, é, é, parecia, sabe aquela época de política, que eu adoro, quando esses candidatos a vereador mal acabados, tá? Parecia aquilo, mas era proposital, tá, gente? Paulo César Pereio não queria que o Borba Gato fosse eleito, era para detonar mesmo, tá? Mas, por outro lado, estou falando aqui dos bandeirantes, os mesmos bandeirantes, e aí eu vou colocar o nome de uma grande, tá? Anitta Novinsky, No Vinsky, a professora Anitta Novinsky, tá? Ela é professora de história na USP, decana, tá? Ela tem, ela já está mais de 90 anos, ela veio com a família, eu não me lembro se ela é sobrevivente de campo de concentração, ou ela foge com a família antes, enfim, tá? Os trabalhos da professora Anitta Novinsky, entre eles, estão de reavaliação da vinda dos cristãos novos portugueses para o Brasil, nos séculos 16, 17 e 18, os autos de inquisição que mataram esses sujeitos, tá? E, na pesquisa da professora Anitta Novinsky, ela vai descobrir que parte significativa desses bandeirantes eram cristãos novos ou cripto-judeus, tá? Então, eram sujeitos que, de alguma maneira, fugiam de Portugal, depois, especialmente, que há o banimento dos judeus, ou a conversão forçada dos judeus ao status de cristão cristão novos, e esses sujeitos fogem para o Brasil e aqui eles vão atuar mais ou menos como uma espécie de mercenário, tá? E vão sair a cata de indígenas, vão sair destruindo os quilombos, vão acostar alguns dos habitantes do Brasil, mas há também, e isso pelos estudos da professora Anitta Novinsky, tá? Uma grande fúria dos bandeirantes cristãos novos, cripto-judeus contra a companhia de Jesus, os jesuítas, tá? Os jesuítas que foram os orquestradores dessa, vamos dizer assim, dessa caça aos judeus e dos tribunais do São Profício. Então, há relatos de que os bandeirantes invadiam algumas aldeias, mas eles invadiam majoritariamente lugares que eram missões jesuíticas que, vamos dizer assim, abrigavam povos indígenas. Isso não justifica, não estou querendo aqui dizer que as pesquisas justificam essa visada violenta dos bandeirantes, mas também é preciso recuperar, é preciso também dialogar com essa história dos sujeitos, tá? Tem o filme A Missão, a Luciana se lembra, é um grande filme acerca desses momentos, tá, Luciana? Mas esses sujeitos que são obrigados à conversão religiosa forçada, tá, e que muitas das vezes não, vamos dizer assim, querem abrir mão de algumas situações envoltas na sua religiosidade e tem que fugir da Europa. Então, alguns deles vêm para o Brasil. O próprio Borba Gato, eu falei da chacota aqui, de tudo mais, mais? Pois não, Maria. Posso? Pois não, dá vontade. Dá vontade, Maria. Já que estamos falando de bandeirantes, eu falei que aqui no Piauí é muito comum a gente saber, né, a respeito dos bandeirantes, né, porque, enfim, foi um Estado que foi construído, né, por, a independência dele, com a ajuda dos bandeirantes, mas isso custou muito, né, principalmente aos povos indígenas, né, daqui do Piauí. E aí eu vi o comentário aí do, cadê, do Gabriel, né, que ele disse que não sabia até esse ano que os bandeirantes foram tão violentos e exterminadores, né, e eu acho que a gente, principalmente o povo, se tratando de Nordeste, tá, falando aqui na minha área, o povo piauiense e maranhense, eu acredito que foram os que mais sofreram mesmo com as investidas dos bandeirantes, né, aqui se tratando da independência desses estados, principalmente o do Piauí, e aqui no Piauí, nós temos levantado muito uma discussão a respeito dessas, desses monumentos, dessas estátuas que tem aqui em Teresina, de alguns bandeirantes, justamente como uma forma de a gente que meio que reescrever uma outra memória, né, para o povo do Piauí, porque a figura do bandeirante aqui no Piauí, especialmente na capital em Teresina, ainda é muito forte, então a gente tem um grupo aqui que batalha muito, né, para que essas estátuas, elas realmente sejam extintas da cidade, para que essa história, pelo menos daqui a 10, 15, 20 anos, não exista mais, entende? Mas veja, Maria, isso é o que a gente estava falando anteriormente de desconstruir, isso não é destruição, né, isso é conhecimento de uma base ou de onde isso foi criado, onde isso veio, quem foram essas pessoas que possibilitam que hoje nós possamos rever essa história e desconstruí-la, né, ou seja, a gente conhece aquilo profundamente, né, aquilo que foi construído e nós conseguimos modificar ou mudar essa história futura, talvez. Sim, uma coisa, a Gon coloca aqui com legenda, eu não diria renarrar, isso mesmo, Gabriel, e aí Maria faz esse apontamento, essas estátuas estarem em um lugar onde elas possam passar por esse crivo crítico, esse crivo analítico, não simplesmente destruir, realocá-las geograficamente, territorialmente e reterritorializar, que é uma questão que o Riquet vai trabalhar, a memória que erigiu essas estátuas e a memória que ovaciona até hoje esse sujeito. Então, vejam, é interessante, porque numa das estátuas que recentemente no aniversário da cidade teve um banho de sangue nessa estátua que fica num dos lugares mais ricos da cidade, Zona Leste, que é o monumento de um bandeirante sobre um cavalo, eu esqueci agora o nome do bandeirante, sobre um cavalo pisoteando indígenas, pisoteando índios, e aí as pessoas queriam destruir, então houve essa discussão, entendeu? Gente, por que destruir? Por que não a gente não reescreve o que esse monumento ele significa, né? A gente dá um outro, aliás, um outro significado para aquilo e não destruir por si só o monumento que está lá. É isso que o Felipe colocou, e o Gabriel diz aqui que em Luanda tem lugares em que esses traidores, em que esses colonizadores estão colocados, né? Então, essa discussão, por exemplo, em Israel, em Jerusalém, nós temos o Yad Vashem, que é um museu que, vamos dizer assim, renarra o gueto de Varsóvia, renarra o antissemitismo não só naquele momento do nazismo, mas desde a antiguidade, tá? Então, é um lugar de cultura, é um lugar de ensinamento, é um lugar em que as pessoas vão ser ensinadas a pensar acerca daquilo. Então, vejam, e isso é muito mais profícuo para a educação do sujeito do que a destruição, tá? Porque a destruição vai gerar uma resposta, tá? Eu estava sentindo... E a destruição gera também um apagamento da história, um apagamento da história desse sujeito, de quem foi ele, seja um torturador, um traficante de escravos ou coisa parecida, e um apagamento também de uma sociedade que o ovacionou ao ponto de transformá-lo em um monumento, né? Sim. Porque essas duas histórias não podem ser perdidas, elas têm que ser recuperadas para que você possa haver uma efetiva desconstrução dessa história, né? É, como eu disse, da importância de estudos, como da professora Danita Novinsky, acerca de quem foram esses bandeirantes. Eu falei aqui de alguns, né? Que são os mais proeminentes na história brasileira, tá? Porque essa história me parece... Eu até falei, eu estava assistindo a um filme, talvez vocês conheçam, sobre... Chama-se Munique, em 1972, alguns de vocês devem saber, nos Jogos Olímpicos de Munique, na Alemanha, palestinos entram na sede onde estavam os atletas e acabam sequestrando e matando atletas israelenses, tá? Depois, no filme, o Mossad, que é o serviço secreto israelense, vai promover uma caça aos mentores desses atentados, tá? E a cada mentor morto, uma série de outras pessoas eram mortas israelenses por palestinos. E aí a gente fica pensando que era os judeus que saíram da Europa e foram uma parte deles construir Israel, estão utilizando práticas muito semelhantes a... Esse é o que nós pensamos sem estar enfranhados naquela questão, tá? Aí você fica pensando que era eles padeceram tantas coisas e agora estão praticando determinadas situações com os palestinos. Como isso funciona? tá? Então, é o que a Isabela colocou aqui. Se a gente não tiver também a... Se nós que pensamos ou pensamos que pensamos não tivemos essa perspectiva do diálogo, tá? E não querer também estabelecer um monopólio acerca de determinadas coisas, a gente vai cair, se a gente quiser monopolizar determinados temas e assuntos, a gente vai cair na mesma armadilha em que esses sujeitos se viram pegos, tá? Então, a gente precisa abrir o espaço para o diálogo e, por exemplo, eu sou favorável que se retirem esses monumentos desses lugares, mas que eles sejam realocados em outros lugares onde a perspectiva da educação vibore, tá? Quem foram esses sujeitos? Qual a situação? Uma questão de reconstrução, uma questão de... é uma perspectiva de descolonização, Natália, de descolonização, tá? Eu descolonizo esses saberes, só que eu não vou querer também estabelecer o monopólio do saber para mim, tá? Eu vou desestabilizar alguma coisa para me estabelecer, mas não como monopolista, sempre em estado de diálogo, tá? Então, a questão do lugar de fala, o tal lugar de fala, ele é complicado, se a gente pensar que um dos primeiros caras que ele não falou em lugar de fala, mas ele cedeu a fala para alguém que não era da aristocracia, que não era um sujeito dentro do status qual maior na França, foi o Foucault com o texto Eu, Pierre Rivière, que matei Minha Mãe, Minhas Irmãs e coisa que o valha. Quem conhece esse texto do Foucault, o que o Foucault faz? O Pierre Rivière, ele fez um relato quando ele estava em processo de julgamento antes de... Ele não vai ser guilhotinado, inclusive, por conta desse relato que ele fez, tá? É altamente criticável o que aconteceu ali, mas eu não vou discutir a questão da justiça, tá? Mas o texto do Pierre Rivière, o Foucault e seu grupo de pesquisadores dão voz, trazem esse sujeito que fala sobre... Ele tenta justificar o... Vamos dizer assim, a tentativa, não, o homicídio, ele mata a mãe, ele mata acho que duas ou três irmãs, e o bebê, porque a mãe estava grave, tá? Ele escapa da guilhotina e aí o Foucault e outros pesquisadores estabelecem o... ensaios que analisam discursivamente o lugar de fala do Pierre Rivière. Eles ainda não vão falar desse lugar de fala, mas o lugar de fala já está posto aí. O Admilton lembra da Spivak também. Então, vejam, o lugar de fala, e eu lembro da fala da Lilian o lugar de fala, o lugar de fala, ele não é monopólio, ele não é privilégio, porque se algumas pessoas quiserem monopolizá-lo e privilegiá-lo para si, elas estarão agindo como outros a quem criticam, tá? Então, vejam, é uma discussão sediça, mas a gente precisa ter alguma posição acerca disso. Então, um dos primeiros caras que deu o lugar de fala, sim, o lugar de fala, hoje, todo mundo quer o seu, né? Então, mas é preciso, então, veja, eu estou fazendo, vamos dizer assim, uma desconstrução do lugar de fala, chegando lá ao Foucault, por exemplo, com Pierre Rivière, mas eu penso que existem outros textos anteriores ao Foucault que já traziam essa, vamos dizer assim, esse sujeito que fala de um lugar ao qual ele pertence. É também um trabalho de escavação, é um trabalho arqueológico de desconstrução de um conceito. Porque o conceito, gente, eu falei aqui muito do conceito, mas o conceito, ele também é móvel, ele é dinâmico, e ele é, ele existe em uma determinada temporalidade. Os conceitos são construídos para serem reconstruídos, e eles para serem movidos de tempos em tempos. Então, não adianta a gente ficar replicando conceitos sem recontextualizá-los ou contextualizá-los. A gente vai ver que eles, eu não estou falando aqui em progresso, eu estou falando em movimento, eu estou falando em processo, eu estou falando em dinâmica, progresso, e alguma outra coisa da qual o conceito não faz parte, tá? André, você quer? É, e essa questão que você falou agora da revisão do conceito, né, ele parte também de um princípio de memória social, onde aquele conceito já não é mais reconhecido dentro daquela sociedade, e ele precisa ser reatualizado de acordo com o tempo que se passa, né, e as memórias que vão se agregando ao conceito inicial. Talvez você tenha um conceito dado lá na década de 20 do século passado, há 100 anos atrás, você tem esse contexto reatualizado a partir dele mesmo, a partir do que propriamente ele muda no pensamento social e que consegue talvez expandir esse pensamento social, então ele vai tornar-se de alguma maneira obsoleto, precisando ser reatualizado, né, de acordo com a memória que é acumulada ao longo do tempo. E é interessante nesse diálogo que nós estamos fazendo aqui, todos nós, de vários lugares do país, por exemplo, a fala da Maria, eu não sabia que no Piauí, que em Teresina, havia estátuas de bandeirantes, eu não sabia que os bandeirantes tinham chego como estátuas, porque como gente, eu sei que eles foram de todo lugar desse país, como estátuas até o Piauí. O Gabriel falou da... A cidade, né? É, tem a cidade de bandeirantes, o Gabriel falou da estátua que tem, é do Anhanguera, lá em Goiânia, lembrei? Em Goiânia, Gabriel, tudo é Anhanguera, tá? Então, o tal do caçador de esmeraldas. Então, vejam, eu comecei falando dos bandeirantes por conta da minha situação de paulista, tá? Mas aí, vocês, lá em Rondônia, o Admilton falou também de bandeirantes. Então, vejam, esse sujeito... No hino da... É, no hino do Estado, né? Então, vejam, são informações novas, mas que acabam, vamos dizer assim, tendo, cruzando nessa memória coletiva que foi construída desses sujeitos, tá? Como heróis da nação, heróis da constituição da nação brasileira, tá? E que hoje, não só, já há algum tempo, Mas vamos falar hoje, precisam ser rediscutidos, precisam ser revistos. Os lugares, tanto físicos que essas estátuas ocupam, como o lugar de memória que esses sujeitos ocupam, tá? É disso que o Harvard está falando. É, e a mesma lógica dos bandeirantes como desbravadores, que é uma palavra que vai minimizar o ato, você tem o descobrimento da América ou do Brasil em relação, em detrimento à invasão desses lugares, né? E a mesma coisa que os bandeirantes fazem, veja, há uma troca de palavras que suaviza determinadas ações que de suaves nunca foram, né? A questão do... Pode falar, Rosana. Não, pode terminar, eu já guardei aqui. Eu ia falar a questão do, por exemplo, quando você lê nas cartas de descobrimento da América e do Brasil, né? no caso da carta do Colombo e do Pedro Vaz de Caminha, né? Essas cartas de apresentação criaram uma ideia tradicionalmente dentro da memória coletiva do país e do Ocidente como um todo, criaram uma ideia do que seria isso aqui, né? Para justificar também uma... Isso, criaram uma história oficial, Bruna. Para justificar também uma... Ou, sei lá, uma não atitude violenta, ou a não atitude não, mas a palavra descobrimento, né? Como se aqui você não tivesse, não houvesse, na verdade, sido uma invasão ou coisa parecida, né? Há uma outra expressão que se usa e ela está também ligada à questão retórica, tá? A carta é uma... É um texto que, quando a gente trabalha tanto com literatura brasileira quanto em português, eu, às vezes, trabalho com a carta. Mas eu exploro a carta, é isso que eu vou falar, Gabriel, como um texto de invenção, tá? Invenção como uma perspectiva retórica, inclusive, tá? Porque se você utilizar, se você ler o texto do Caminha, quer dizer, comparativamente aos textos do Colombo, por exemplo, o Colombo achou o quê? Metais preciosos, ele achou uma civilização com indícios de algumas coisas que tinham relações com a Europa e coisa que valia. Aí chega o Caminha aqui, o que ele acha? Ele não acha ouro, não acha prata, não acha indícios de alguma coisa que seria comparável à Europa, aí o que ele faz? Ele inventa retoricamente e subjetivamente atributos para esses sujeitos. Para mim, vamos dizer assim, é emblemático o trecho da carta que diz que esses sujeitos, os indígenas, eles seriam facilmente convertidos ao cristianismo, porque a hora que foi rezar a missa, todo mundo ajoelhou, eles ajoelharam também. Gente, por favor, isso está escrito no Aristóteles, né? Aristóteles diz que o homem é um animal que replica coisas que ele vê no outro. Esse é o princípio. Quando você manda a criança, você tem a criança de dois anos que em casa vai para a escola, ele volta fazendo coisas que você falou desse moleque que aprendeu isso. Foi na escola, vendo algumas situações. Então, é de uma imbecilidade isso que está escrito na carta, tá? E aí você, então vejam, o que o Caminha teve que fazer foi um esforço retórico muito grande para tentar noticiar alguma coisa que livrasse a cara dele. Porque ele ia chegar aqui a falar para o rei português, encontrei lá algumas pessoas, mas não encontrei ouro, não encontrei prato, o que eu vou fazer? Então, ele usa um procedimento retórico, o da invenção, compõe a tal da carta e manda isso para frente, tá? Pois não, Gabriel? Professora, deixa eu só fazer um comentário quanto a isso. A tal carta, a tal invenção como a professora usou o termo, isso, na verdade, foi fortalecendo o outro povo, ou seja, outros olhares que foram cristalizados para servirem de justificação para continuarem a dominação, a violência. sim. Eu me lembro, inclusive, há uma, há uma, há uma, há uma fala, na verdade, há uma palestra da Shimamanda Diche que fala o perigo de uma história única. Isso. Fala isso porque na África também, através, eu tenho a memória do, por causa do, um intelectual africano chamado Vitorino Muldimbe, que fala, escreve o livro A Invenção da África. E isso exatamente quer a carta ou esse de Caminha e as cartas do do Tom Noves, no caso, na África Ocidental, e mais os próprios relatos do Diogo Cão, no caso, na grande região, lá da minha região, no Império Congo. Foi isso que eu fui justificando para eles continuarem pilhando os países. só que o engraçado que acontece até hoje, como eu comentei lá, existem memórias nem que a história dessas foi importante. A história que nós temos muitas vezes de receber exatamente o contrário. Em vez de colocar para nós um outro olhar sobre isso, historicamente, ele nos coloca como se uma coisa fosse algo positivo. E isso aqui é totalmente perigoso que eu faço o link aqui com os Estados americanos, ou seja, os povos autótonos das Américas que precisam reescrever a sua história. igualmente nos países africanos, temos feito já, eu falo temos porque eu estou muitas vezes comprometido essa questão de recontar a minha própria história. Porque isso aqui é o que nós temos que fazer, porque senão as novas gerações vão estar passando o olhar do outro, o olhar do vencedor. Sim, quer dizer, isso vai, essa memória coletiva, Gabriel, gerada, nós estamos falando aqui, você está no Brasil, mas você fala de África, a sua voz é de África, a nossa voz aqui no Brasil, a voz dos nossos colegas da Venezuela, da Colômbia, de Guiné-Pissau, que nós temos outros colegas desses lugares, que eu me lembro se tiver mais alguém de outros lugares, mas nós somos vozes que precisamos contar uma outra história e recontar essa história. Então, quer dizer, me parece que o nosso trabalho não é fácil, é um trabalho de recontar uma história e de contar a nossa. É, de uma história que está cristalizada há séculos, né? Sim, e que tem, e que, vamos dizer assim, que respalda o privilégio de poucos em detrimento de muitos. Pois não, Luciana? Eu me lembrei quando a senhora falou de desconstruir e também de recontar a história, tem um filme também que é Cartas de Ivojima, né? Sim. Que retrata a visão do, não, a visão do povo que foi submisso, né? Então, acho que esse filme retrata bastante, acho que tem até o livro, né? Então, é interessante que remonta em dois prismas, né? O Prisma do Conquistador e do Povo Conquistado, né? É que, na verdade, Luciana, são dois filmes esses, é do Clint Eastwood, ele vai narrar as mesmas, é a mesma batalha, a mesma, o mesmo lugar, só que o Cartas de Ivojima conta o lado japonês da história, toda a produção é japonesa, menos o diretor, e o lado, e o A Conquista da Honra conta o lado americano, norte-americano, estadunidense, da mesma situação, da mesma batalha, é esses dois filmes. Então, recuperar esse tipo de narrativa filmográfica, que você começou a falar, tem referência, Luciana, aí, que o André lembra desses, o que não é comum, tá? Eles são lutados juntos, inclusive. É, então, você tem que mostrar como, e aí, eu vou acreditar, que é uma das questões que o que quer, vai questionar, né? A gente, nós devemos nos fiar nos testemunhos, e qual é o testemunho no qual nós devemos nos fiar, tá? E aí, já que a Luciana falou dos filmes, eu lembrei, e aqui, talvez, eu esteja terminando já o texto do Raul Vax, tá? Aí, se o André tiver mais algum comentário para vocês, eu lembrei de dois filmes, eles não são filmes que trabalham com questão de decolonialidade, nem dessas premências das nossas épocas, tá? Desses tempos contemporâneos, mas são dois filmes que tem um apelo à memória que me causa reflexão, que me causam reflexões até hoje. Um deles é o brilho eterno de uma mente sem lembranças, talvez alguns de vocês conheçam, tá? Esse filme tem um a priori que é bastante interessante, né? Que é o sujeito que quer apagar da memória um desafeto de amor, uma coisa de amor que não deu certo. E aí, surge lá um bando de cientistas, né? Que vem com a ideia de que é possível apagar a memória. E não é possível, porque ele sente falta disso, ainda que haja sofrimento, tá? Ainda que haja... Então, Maria, eu gostei pela época, gostei por um motivo, hoje eu assisto por outro motivo, talvez seja outra questão. Mas, enfim, a questão da memória não é possível, tá? E é interessante, quem assistiu ao filme, veja que alguns de vocês assistiram, vocês perceberam que a personagem pela qual ele está apaixonado, né? Que é a Kate Winsler, né? E o Jim Carrey, a Clementine, a Clementine, tá? Ela parece pouquíssimo como um sujeito empírico na vida dele. Que ela parece muito mais como um sujeito da memória dele. Aí a gente fica pensando, só que isso eu pensei, recentemente, tá? Não por conta desse texto, mas por conta de outro, tá? Será que ela existe? Ela existiu com aquela força toda na vida empírica dele, materialmente, na vida dele? Ou ele constrói um sujeito que preenche a memória dele com tudo aquilo e ele não quer apagar esse sujeito da memória, tá? Eu fiquei pensando nisso, né? Porque talvez esse sujeito da memória que ele constrói é parte da constituição dele próprio, né? Sim. Ele se auto-constrói em cima dessa imagem que ele cria da personagem, da Clementine. Da personagem. E o dia que ela for apagada da memória dele, definitivamente, ele se perde também como sujeito, tá? Ele também perde parte de si mesmo, tá? Isso é interessante. Talvez, Bentinho, em relação a Captur, não pensei. Bom, mas a gente pode pensar. O dia que Captur desaparece de Bentinho, Bentinho não é mais Bentinho. Ele é o Dom Casmo. Inclusive, ele muda de nome. É uma hipótese. Então, eu imagino que a gente precisa, não é pra você gostar ou não, Maria, mas é uma perspectiva de pensar. Então, eu também não tinha pensado em relação ao Bentinho, mas é uma proposição que a GOM faz que é interessante a gente pensar. Uma outra coisa, a Clementine é extremamente importante também porque ela mede o estado de ânimo, os estados de espírito do Joel. Como? Vocês perceberam que ela muda a cor do cabelo? Quem assistiu e gosta do filme? Quando ela muda a cor do cabelo, vocês percebam que ele também está mudando ou está passando por determinadas situações. Então, a Clementine, mais do que um sujeito empírico, é um termômetro da própria construção desse sujeito. Então, vejam como a memória é importante como construção desses sujeitos que nós somos. A cor fria, o azul, depois o laranja, e ela chega diante dele toda entusiasmada. Olha, meu cabelo, eu faço isso de vez em quando também. Meu cabelo está vermelho, tem um motivo, vou mudar a cor dele o dia que esse motivo sair da minha frente. Então, vejam, a gente tem relação com... Pode parecer banal, se a gente falar disso para outras pessoas que não estão aqui participando da nossa discussão, essa discussão parece... Ah, cabelo, cada um pinta da cor que quer, mas num filme, num produto estético, não é bem assim. Um produto estético elaborado, que é um trabalho de técnica estilística, as coisas têm relação. Especialmente as coisas. Sim, tá? E o outro filme, Maria, esse outro, é o Blade Runner, tá? O primeiro, tá? Porque, meu filho recebeu ontem uma enquete, qual é o livro da sua vida? O livro, o filme da minha vida é o Blade Runner, o Caçador de Androides, o lá da década de 80, acho que é de 89 para 90, tá? O dois eu assisti, não achei, achei interessante, bem construído, dialoga com o nosso tempo, mas na minha memória de cinéfila, tá? Fica o Blade Runner. Porque, vejam, vamos lá, o que humaniza os replicantes? É uma pergunta. Se vocês não responderem, André ou eu respondendo. O que humaniza a Rachel, o que humaniza o Roy, tá? é a memória, gente? Isso, Luciana, é a memória. Por quê? Vocês vejam que quando, qual é a função do Decker? Tá? Ele vai entrevistar os replicantes daquela última geração e que tipo de pergunta eles fazem? eles perguntam da mãe, eles perguntam do, vamos dizer assim, de uma ascendência familiar, eles perguntam de questões relativas a uma memória que aqueles sujeitos, alguns deles, não tem de um modo tão refinado como a memória humana. Só que esses últimos androides, que são mais, replicantes, que são mais bem postos, bem construídos, eles têm uma memória muito próxima da memória humana. Inclusive, há um trecho do filme, quando a Rachel tá no piano na casa do Decker, né? e ela leva as fotos pra eles, pra eles. Vocês lembram das fotos? Rafaela, que é fotógrafa, não é Rafaela, né? Que trabalha com fotografia. Ela leva as fotos e ela fala assim, olha, aqui sou eu quando criança, aqui sou eu, ela vai mostrando, ele fala, não, essa aí era a sobrinha do criador, né? E ele colocou essas memórias de alguma maneira e falou assim, essa não é você. depois que o Decker fala pra ela que ela não tem memória, que aquilo não é ela, ela cai em prantos e parece que todo um universo é destruído, tá? Então, vejam como é importante essa questão no Blade Runner, tá? A questão das memórias, tá? Porque é isso que distinguiria, ali, eu não vou falar de animais, de coisas que valham, porque eu não trabalho com esse métier, tá? Mas como é importante o extrato de memória para a construção dessas personagens? Vocês devem saber também que o Blade Runner, ele é baseado numa, ele tem o seu roteiro construído numa novela, né? Num texto de ficção científica e os replicantes são construídos a partir de um texto do Rand Miller chamado Nexus, tá? Então, vejam, o Blade Runner, ele não é uma construção à parte de toda uma memória literária acerca de um extrato do gênero que nós conhecemos como ficção científica, tá? Então, vejam, é não só uma referência à memória humana, mas a própria importância desses produtos artísticos para a construção da memória, tá? E o Ridley Scott faz isso com primor em alguns dos seus filmes, tá? Então, vejam, eu queria, pelo menos, fechar as minhas falas acerca do Robson Lacks e dessa importância da memória fazendo referência a esses dois filmes. Eu vi aqui que eu acho que alguém falou da Capitã Marvel, né? Eu dei uma aqui de passagem. Quem que foi? Luísa. Acho que foi a Luísa, tá? Luísa. Luísa, vou dizer que eu tenho, não vou fingir. Eu não assisto, talvez seja uma opção, aos filmes desses super-heróis contemporâneos. Os filmes contemporâneos sobre esses super-heróis que eu li muito em quadrinhos, tá? Na década de 70, 80, tá? Talvez o André possa fazer uma apreensão melhor porque eu sei que ele tem, ele gosta mais dessa, desse tipo de filmes do que eu. É. É, não, eu assisti, sim, e é o que a Luísa falou ali, né? Que ela vai se conectar com a força dela quando ela recupera a memória. É bem interessante. E é interessante porque a gente comentou no telefone aí, você, Rosana, como essas narrativas filmicas de recuperação da memória ou de problematização da memória, elas se dão sempre em uma sociedade distópica. Sim. A gente comentou ao telefone, eu até comentei com você outro filme que se chama O Guardião de Memórias, que também se passa em uma sociedade distópica, onde no início do filme, da narrativa do filme, toda a sociedade, cada um tem uma caixinha do que vai fazer e de um destino que vai seguir e coisa parecida, e todo o filme, no filme todo quase, as pessoas não sentem gostos, cheiros ou cores, elas não veem cores. O filme começa todo em preto e branco. e a partir de determinado momento onde um sujeito ele recebe a desinegação de designação de guardião das memórias, esse sujeito ele vai começar a ver o mundo e a sentir as perspectivas do mundo de maneira distinta. Então ele vai começar a ver cores, a sentir gostos e cheiros, só que aí esse sujeito ele começa a a questionar-se, a partir das memórias que ele vai recebendo ali da humanidade, ele começa a questionar-se se todo mundo não deveria ter memória para poder sentir gostos, cheiros e ver cores, né? É um filme bastante interessante também e que tem essa perspectiva de tratar de uma sociedade distópica. Sim, Thaís, agora é mais humano. Essa humanização em relação ao cinema, talvez, eu sou cinéfila, o André também, mas a gente essa questão das técnicas quem entende melhor é o Ramiro, né? Que trabalha com a imagem, né? Mas tem o... Não sei se vocês já assistiram o... Ai, meu Deus! O Céu sobre Berlim. O Céu sobre Berlim que é do... Não é o Céu sobre Berlim. Como que é em português? É o Céu sobre Berlim. É o... André? Como que é o Céu sobre Berlim? Não lembro. Do Wim Wenders. Asas do Desejo. Obrigada. Quem respondeu? Agora, tá? O Asas do Desejo, que teve o primeiro, o primeiro é do Wim Wenders. E, em alemão, chama-se O Céu sobre Berlim. Aí teve o segundo, que eu não sei quem dirigiu, mas é com, acho que, o Nicolas Cage, se não me engano. O Céu sobre Berlim, o primeiro, lá, o anjo, quando ele vai se aproximando da Terra e quer deixar de ser anjo, quando o anjo, ele enxerga todo mundo em branco e preto. O mundo todo. E, quando ele cai, ele enxerga o mundo colorido, que é o mundo da subjetividade, é o mundo das paixões, é o mundo em que aquela ideia, a ideia da distopia, a ideia da utopia, se a gente apagar a memória de todo mundo, nós não sofreremos mais. Mentira. Os sofrimentos serão de outra ordem. Será que nós conseguiremos, assim como a personagem do Brilho Eterno, isso, Cidade dos Anjos, não, Thais, em inglês, é o último, isso mesmo, tá? Eu lembro do Céu sobre Berlim. Será que nós conseguiremos, ou não, como personagem do Jim Carrey, nos livrar completamente das nossas memórias? E será que isso é tão bom assim? Será que isso é a questão da constituição do sujeito? É a constituição? Eu, não sou só eu, e a gente volta a priori do texto do Halibwachs, eu já fui um outro que lembra desse sujeito, que talvez eu não goste tanto desse sujeito assim, mas eu acredito que eu posso melhorar daqui adiante, ou acredito que não posso melhorar, mas vou tentar, então vejam, esse diálogo com o tempo todo, tá? Daniela, deixa eu ver o que a Daniela põe aqui, tá? Lembrei de um filme que faz o contrário, o vendedor de passados, eu não assisti a ele, Daniela, tá? Mas se você quiser fazer um comentário, tá? Oral sobre ele, esteja à vontade. Também a série, tá? Black Mirror, vejam, a gente, nós falamos aqui de alguns filmes mais, assim, conhecidos, mas existem tantos outros que trabalham com essa perspectiva da memória, ou da ausência dela, tá? E a questão que o André colocou, no mais das vezes, eles são distopias, porque percebe-se que trabalhar com esse lugar da utopia, tá? Senhor Ninguém, também muito bom, você conhece, André? Sim, 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 sim. Tá. Então vocês vão lembrar, vocês vão lembrar de uma série de filmes, tá? Eu lembrei apenas de dois aqui, tá? Que tem uma relação, tá? Com uma história, com uma memória, tá? Porque se eu tenho esse apego com Blade Runner, existe uma relação dentro de uma história, da minha vida, tá? Então vejam, eu não tô dizendo dele, inclusive, eu vi os comentários do Alfrânio e da Maria, tá? Tem relação, inclusive, com esse modo com que, de modo até passional, eu me manifesto acerca desses filmes, Alfrânio e Maria, tá? Então, André, quer fazer mais? Do Halibax, depois vem aquela divisão, infância, adulto, eu não fiz uma leitura mais profunda daquilo, porque o que nos interessa é o extrato de memória como tratado aqui nas relações que fizemos. Da memória coletiva e da memória individual, né? Das constituições dessas duas memórias que vão nos dar porte pra gente ler o capítulo 2 do do Paul Riquet, do Memória História e o Esquecimento, né? Mas, antes de passarmos pro Paul Riquet, vocês têm alguma indicação de algum trecho que ficou mais obscuro, de algum trecho que vocês gostariam de fazer um reparo pros colegas? Não é só a pergunta, mas também vocês colocarem a sua voz. Gabriel, pois não? É assim, sobre as memórias que fizemos aqui, a lembrança individual como limita de preferência e a memória da infância, sim. Tem algumas coisas que fui lendo, fui identificando algumas coisas semelhantes ao que eu tive com a minha falecida avó, no caso, eu convivia muito com a avó e muitas vezes a avó falava, não, você fez isso. Então, de acordo com o Maurício, como é que o nome mesmo, Harold Hart, esses nomes franceses, o francês é muito complexo para mim. e essa relação entre os familiares e a memória e, então, o próprio sujeito que vai, por exemplo, narrando ou contar uma certa história, né, isso é importante nós termos essa, a memória auxiliar, no caso, a memória auxiliar são os parentes ou mais velhos ou então os vizinhos, a vizinhança toda e as pessoas, nossos irmãos, enfim, porque pelo que eu estava lendo, havia sempre, e tem isso, inclusive até hoje eu tenho isso muitas vezes, quando lembro alguma coisa tem a ver da minha comunidade, eu pergunto para minha irmã ou pergunto para o meu irmão, são as primeiras fontes, assim, rápido, né, porque eles estão sempre na internet, então, eu logo, conecto e pergunto, aí eles me dão a resposta, se não conseguir, se não ficar satisfeito, aí eu falo, não, pergunta na mãe, depois me fale, então, são algumas coisas, assim, que eu quero, né, estar aqui no texto, achei interessante, né, interessante nós cometermos isso, a referência, inclusive até dos próprios espaços, isso que eu quis acrescentar, o espaço, o espaço no caso, eu estando aqui, em Campo Grande, nesse momento, eu quando estou andando, eu fico observando algumas coisas, uma das coisas, por exemplo, que eu observei na semana, na última semana, acho que de agosto, foi no, eu não sei se, essa avenida aí, não sei se o nome dele, mas a avenida que dá acesso ao FMS, mais para cima, tem lá um ponto de ônibus, eu encontrei lá um, uma informação concernente aos livros, é um tipo, você chega lá, pega os livros, leva, depois, quando tiver que voltar, por exemplo, deixa lá o livro, eu achei isso interessante, porque, eu gosto muito, assim, dessa questão, assim, popularizar praticamente a leitura, a cultura, e aí, as pessoas vão criando as suas próprias, as suas próprias lembranças de histórias através desses livros, e eu fiz, eu tirei uma imagem, uma fotografia sobre aquilo que eu vi, e depois fui colocar na minha fanpage, exatamente, dizendo que não, uma coisa, assim, que eu nunca tinha observado, né, observei como sendo, constituindo já uma certa memória, para mim, uma memória recente, então, era esse meu comentário sobre o texto, e a relação que estabeleci, no caso. Uma coisa que você falou, Gabriel, eu achei super interessante, você falou assim, eu falo com os meus irmãos, mas se eu não confiar muito na palavra deles, eu falo assim, pergunta para a mãe, então, veja, nessa relação de construção de uma memória, não só familiar, mas dentro de outros grupos, há sempre uma autoridade, e nos grupos familiares, essa autoridade está ligada à longevidade, ao tempo de vida, e essa autoridade é o que o Benjamin vai chamar no texto, o narrador, de sabedoria, tá, esses sujeitos, por exemplo, a sua mãe, ela não só é o receptáculo da memória, pelo que eu, pelo que eu pude perceber da sua fala, sua avó não está mais viva, né, mas se a sua avó estivesse viva, não seria a sua mãe, seria a sua avó, então, vejam, esse respeito, essa credibilidade, essa confiança na memória dos mais velhos, ela tem sido perdida na nossa sociedade, tá, então, essa é uma questão que precisa ser, eu não diria, ela precisa ser recuperada, ela precisa ser retrabalhada, ela precisa ser novamente explorada, tá, isso acontece, por exemplo, eu não tenho mais avós vivos, meu pai também não, mas há questões que eu reporto à minha mãe, que eu reporto a tios, tá, porque a minha memória, quer dizer, a gente quase não confia na nossa própria memória, porque em relação a essa perspectiva cronológica, essa memória deixa de ser memória para ser colocada no lugar da sabedoria, os antigos e a sua sabedoria, né? Pois não, Gabriel. Uma coisa assim que a professora falou da questão da sabedoria, nas várias comunidades africanas, falamos que os avós são bibliotecas vivas, e isso exatamente por causa dessa importância, agora sim que a professora falou que eu estou aqui arrepensando, é, é, essa forma que é muito oral, né, porque normalmente as avós, chamando as avós, ou um cata, na minha língua, no caso da minha língua local, elas têm isso, elas não escrevem isso, eles apenas nos contam a sabedoria, é, é um texto que a maioria, talvez de vocês, não sei se você já leu, o narrador do Walter Benjamin, eu sempre recomendo para os meus alunos, tá, e também os cursos que eu ministro, Gabriel, é a sabedoria desse sujeito, e que não só é, a tecnologia vai abafando esse extrato de sabedoria, mas, é, também, é, eu, eu, eu não queria chegar a essa questão, mas, uma certa religiosidade impositiva nos afasta de uma certa sabedoria, eu não sei, você, mas eu tinha uma tia que era benzedeira, tá, em geral, benzedeiras são mulheres, o benzedeiro é uma coisa, no Brasil, não vou falar pela África, tá, Gabriel, mas, em geral, são mulheres, tá, e essas benzedeiras, tá, elas, o que que era importante nelas? Era importante, não tanto o ato de curar doenças, ou disso e daquilo, mas, essa sabedoria em relação aos maus que afligiam os sujeitos, elas conheciam, talvez, e aí, nós temos pelo menos uma psicóloga presente, não, Thaís? Elas cumpriam, elas supriam essa função que talvez hoje o psicólogo, o psicanalista tenha, o que mais do que curar uma doença, elas sabiam o que estava acontecendo com aquela criança, com aquele sujeito, porque elas conversavam, tá, e uma certa, é, uma certa religiosidade, especialmente ligada às religiões neopentecostais no Brasil, não sei se em África também, e na América Latina, está destruindo essa sabedoria, tá, invocando demônios, dizendo que isso é coisa de outro mundo, sei lá, tá, então, eu tenho um problema com isso, porque toda, isso mesmo, Thaís, demonizando, obrigado, o verbo, tá, então, vejam, essas pessoas são receptáculos de uma memória, e aí eu vou chamar, é uma memória ancestralizada, tá, e uma memória que se perpetua oralmente, e que dava conta, eu não lembro, eu lembro que eu tinha umas, algumas coisas que era só na benzedeira que o negócio passava, não me pergunte como isso acontecia, tá, eu me fio nisso até hoje, eu não procuro racionalizar isso, porque esse extrato de sabedoria não é racionalizável, tá, de alguma maneira, o Mia Couto, ele escreve isso na Varanda do Frangipane, né, A Varanda do Frangipane é um livro do Mia Couto, acho que 2006, Rosana? Eu não me lembro, André. 2006 ou 2004, onde cada capítulo dele, ele, existe um crime que acontece em um, em um, lar de idosos, né, que foi um, um forte, uma coisa assim, e nesse crime, acontece a morte do diretor e tal, e, e vai um, um investigador para esse lugar, para fazer toda a investigação sobre o assassinato do diretor e tudo mais, e ele vai ter que entrevistar cada um dos, dos moradores desse, desse lar de idosos, então ele vai ter que entrevistar cada um dos, dos velhinhos que moram lá, e cada um deles vai construir uma memória sobre esse crime completamente distinta para que eles consigam se comunicar ou voltar, ter alguém que os escute, né, é bastante interessante o livro do Via Couto, isso, a Varanda do Frangipane, né, o livro é bastante interessante quando cada um deles vai contar uma, uma narrativa completamente distinta, né, para, ele vai criar uma narrativa distinta, né, para contar a perspectiva que ele tem sobre o assassinato, né, o livro é bastante interessante mesmo. Então, veja, Gabriel, e achei também muito legal uma coisa que a Betinho escreveu, que cada ancião, que morre na África, no Brasil, na Ásia, em qualquer lugar, é uma biblioteca que se vai, é, é uma biblioteca com essa sabedoria do mundo. Pois não, Gabriel, você quer fazer um comentário sobre o Mia Couto? Sim, é, eu me recordei agora, assim, que o professor André está falando de Mia Couto, tem um livro dele chamado, um rio chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra. Eu havia lido esse livro, na época, fazer a iniciação científica num projeto literário. E eu fui lendo muita coisa que me fez pensar, principalmente, a realidade sociocultural anterior à própria colonização e essa, e depois colonização. Por quê? O que o professor André acabou de falar sobre, no caso, os conflitos, os crimes, e isso no passado africano, e o Mia Couto, nesse livro, Um Rio Chamado o Tempo, traz também essas questões, ele tinha uma outra forma de resolução. Isso, por que que é importante? É importante porque, para além de serem memórias, e aí a professora disse agora, que é um, de acordo ao comentário da colega Betinha, né? Um homem, uma adulta, uma senhora, enfim, uma biblioteca que se vai, esse ditado é muito comum também ser usado. e isso é porque as sociedades atuais, e aí vou fazer um link com a religiosidade, as religiões não cristãs, eles levam esse olhar eurocêntrico, vão discriminando as coisas que até então que os colonizadores não entenderam, que não entendem, e eles continuam impondo essa visão hegemônica de um único pensamento chamado, que vem no caso da Bíblia, se muita vez a Bíblia também é má interpretação, porque a própria Bíblia, ela é livre, a Bíblia não tem uma única visão na perna, mas os próprios leitores, esses então, esses, essas que têm se formado na teologia cristã, eles vão manipulando e vão incitando o ódio e demonização às mais velhas. nós temos tido muitos casos em Angola, ou às vezes principalmente nas comunidades, ou porque acusações, acusações exatamente porque a cultura, a cultura africana ancestral está sendo confrontada com algumas coisas que não têm assim coerência com o outro pensamento. E isso, nesse livro do do Miyakoto, isso é que ele é uma narração, ele é muito criativo, esse Miyakoto, eu acho que ele é o nosso Guimarães Rosa da África, da África lusófona, ele, inclusive, já falou isso, acho que é uma das entrevistas, e ele se inspirou muito em Miyakoto. Aliás, uma boa parte, alguns escritores, inclusive o PPT, que também estuda, também relata isso no livro Geração na Utopia, a professora André, ele fala da influência dos poetas e dos escritores brasileiros, e isso está muito mais que evidente. Então, obrigado a esse seu comentário. Eu vou deixar para você. Eu acho bastante pertinente, porque você está falando de uma questão de memória, nós estamos tratando de uma questão de memória e de um novo processo de colonização, que é esse processo perpetrado por algumas dessas facções neopentecostais, tá? E exterminando, obrigando ao esquecimento dessas memórias e obrigando, por vezes, das maneiras mais violentas possíveis. Por exemplo, no Rio de Janeiro, em algumas comunidades, se entra na comunidade e se toca fogo em terreiros, se toca fogo em casas espíritas, tá? Isso é complicado. E, inclusive, membro de milícia, cara. Então, a milícia se aliando à religião, eu não sei, isso me soa muito estranho, tá? Então, quer dizer, é uma discussão polêmica aqui, a gente não vai continuá-la, porque aqui eu não estou discutindo a religião de ninguém, tá? Não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo do trabalho de apagamento dessa memória com a destruição da cultura desses sujeitos. Que, basicamente, é uma repetição do que foi feito há 500 anos atrás no país, pela Igreja Católica. Sim, a Igreja Católica já fez esse papel. Tem alguns extratos também, algumas facções católicas, tá? Que continuam fazendo isso. Isabela, pode falar. Oi, Isabela. Dá pra me ouvir? Sim. Isabela. Quando o professor André falou sobre a questão das distofias e a relação da memória nas distofias, quando eu estudei no Não Verás Paz Nenhum sobre isso, fica muito claro essa questão de que a memória, ela constrói os sujeitos e o subjetivo dos sujeitos. A gente se conhece no mundo porque alguma coisa nos constrói. pensando nessa questão a distofia e o controle que é a base distópica entra nessa questão da construção da memória coletiva como um instrumento de poder que foi o que a professora Rosana e o professor André acabaram de falar nessa questão de vou encontrar o termo certo mas é o controle por meio da memória. Então quando se apaga mesmo as repressões igual os bandeirantes vou tomar como exemplo se você apagar essas pessoas que tiveram esse comportamento se nós apagarmos essas pessoas que tiveram esses comportamentos abusivos ou destrutivos a gente se esquece de como eles nos dominam e de por que eles estão nos dominando. Então esse controle pela memória o Legó fala isso e o Bronislaw Batsko que é um sociólogo polonês um filósofo sociólogo polonês que ele fala sobre uma construção de imaginários sociais. Os imaginários sociais para o Batsko é essa ideia quase como eu vou usar o termo do bom dia que eu tenho estudado agora mas é quase como um hábito de transformação da realidade culpável que é construída porque tem esse controle da memória literalmente é quem controla a memória então quem controla as formas de arte e tudo mais quando vocês foram discutindo sobre isso eu lembrei muito desse meu estudo com o professor Ramiro do Não Verás Faz Nenhum e dessa questão de controle como que isso é pautado pela literatura e respaldado pela literatura e como isso é perfecuado na nossa história não é empírica porque eu acredito em outras coisas nesse sentido mas como isso é pautado no nosso real é bem interessante sim essa expressão controle Isabela inclusive eu tenho muito receio quando eu vejo controle disso controle daquilo quer dizer o cerceamento e quando você falou uma coisa que me pareceu interessante dentre outros tantos Isabela que é se a gente simplesmente estou usando aqui um adverbo que é uma coisa que eu não gosto mas se a gente simplesmente destrói essa memória desses sujeitos violentos e destitivos o risco desses sujeitos de situações semelhantes aquelas que esses sujeitos trouxeram à tona aparecer é muito maior do que se a gente discutir essa questão e chegar a um consenso ou a um dissenso que é uma coisa que o Riquel vai tratar mais a frente que aí eu vou trazer um texto da Hannah Arendt sobre isso então não é possível destruir e simplesmente apagar é preciso colocar em discussão para se chegar a um consenso a um dissenso onde o que o senso comum coloca como uma diretriz onde o senso comum é discutido então não basta tocar fogo na estátua jogar lá dentro do rio não a gente precisa realocá-la reeducar as pessoas e trabalhar a memória desses sujeitos ou educar a memória desses sujeitos na literatura espanhola eu não sei se alguém aqui estudou ou estuda literatura espanhola existe uma uma perspectiva de crítica que fala sobre mito e trauma da sim isso Maria que fala sobre mito e trauma em relação na literatura em relação à guerra civil espanhola e vai falar essa perspectiva vai falar de um apagamento total da guerra civil nos anos posteriores a ela dentro da literatura como a literatura necessariamente posterior à guerra civil espanhola simplesmente fingiu que ela não aconteceu que ela deixou de existir simplesmente não houve aquele período e a literatura apagou totalmente essa a guerra civil de dentro dos seus textos o que só volta a acontecer a ser retomado isso da década de 60 em diante é que você tem o 70 na verdade uma uma crítica que se volta dentro da literatura aos anos da guerra civil e aí vai se falar de mito e trauma dentro da guerra civil dentro da literatura ou seja como que você mitifica e traumatiza aquilo ao mesmo tempo para que você consiga não apagar essa a memória de dor mas não esquecer que aquilo necessariamente aconteceu e que pode voltar a acontecer não pode ser esquecido completamente mas também precisa ser apagado de alguma forma né é o que por exemplo na literatura portuguesa o Eduardo Lourenço chama de mitopoética então essas mitopoéticas anteriores aos estados ditatoriais no caso de Portugal de Salazar em casa em caso no caso de Espanha o Franco o generalíssimo Franco Mussolini quer dizer a gente ou no Brasil Getúlio Vargas se criam mitopoéticas acerca de determinadas situações né como se os sujeitos envolvidos nessas mitopoéticas eles pudessem salvar levar essa nação para algum lugar por exemplo em Portugal e na Espanha eu vou falar especialmente de Portugal que sou especialista em portuguesa também o mito dos nautas que saem de Portugal e vão para o além mar o mito do além mar o além mar como um receptato de riquezas materiais um receptato de alguma coisa que não existia em Portugal a busca de inclusive de um imaginário que pudesse suplantar alguma coisa que parece que faltava ao português e isso alimenta a cultura portuguesa e a literatura portuguesa até hoje mas mais recentemente tá essa mitologia isso essa nostalgia né é mas isso alimenta a literatura e a cultura portuguesa até hoje mas de um modo crítico hoje se estabelece uma crítica a essas mitopoéticas que perpassam o imaginário português e a literatura tá muito ligada a isso tá nós podemos pensar no Brasil também então é uma discussão que caminha em torno da memória tá se ninguém tem mais questões acerca disso a gente pode passar para o texto do Riquet tá que vocês sabem não vai nós vamos não conseguir terminar hoje tá hoje o Henrique tá muito quieto você não achou André? Não falou nada é não falou nada né Henrique estou até estranhando mas enfim daqui a pouco é que eu tenho que incitar ainda bem né Henrique você não tivesse aí prestando atenção tá incitar a fala de todos de todos né todos tem que ter ver e voz tá nós vamos para o texto do Paul Riquet né que o André ele que passou tá a memória a história e o esquecimento nós selecionamos pode falar André não só para dar uma introduzida nesse texto do Riquet né que a gente selecionou o capítulo 2 dele história epistemologia mas esse texto do Riquet ele vai ser traduzido em 2007 para o Brasil né e acho que a última obra do Riquet traduzida no Brasil é esse texto aqui que funciona como uma espécie de síntese da obra dele como um todo né e ele vai dividir a obra em da memória e da reminiscência epistemologia história epistemologia e condição histórica né e na primeira parte dele que a gente não decidiu por não trabalhar né ele vai falar basicamente da fenomenologia da memória né onde ele vai afirmar um retorno do fenômeno da memória né a partir dos filósofos gregos do Platão e do Aristóteles né colocando ali questões acerca de memória individual com o olhar interior e memória coletiva um olhar exterior né pra posterior isso que a gente trabalhou basicamente no texto do Robus Watt né e que é o que o Riquet mais ou menos vai recuperar ali em alguns textos ele recupera a memória coletiva né e ele vai fazer essa recuperação no primeiro capítulo por isso a gente achou por bem selecionar o capítulo dois onde ele vai falar de da operação de outras questões né que é necessariamente cadê aqui a epistemologia e história né no capítulo dois né e só pra dar uma introduzida nesse primeiro capítulo pra gente não ficar perdido em relação ao segundo ele vai ser dividido aí pro primeiro capítulo nessas em memória imaginação memória exercida né uso e abuso da memória e memória pessoal e memória coletiva né então ele vai falar ali um pouco sobre dualismo entre memória e imaginação né e discernir o espaço que cada uma delas ocupa na no escopo do que ele chama de fenomenologia da memória né e essa fenomenologia da memória que ele vai colocar ali aborda o complexo mnemônico e e a sua taxonomia ali dentro então ele vai buscar dentro pra constituir questões relativas à memória ele vai buscar o Bergson o Edmund de Roussel e o Edgar 6 Cayce perdão né e a relação entre lembrança e imagem que culmina aí nos primeiros pressupostos do Paul Riquet em relação à memória né e ao que seria uma não conceito mas o que seria o que foi discutido sobre memória anterior ao que ele vai postular né então como a lembrança ela se constrói de alguma maneira através de imagens isso Henrique a articulação dele é sempre retórica e sempre dialética com outros sujeitos né e essa imaginação que ele vai colocar ali né se a imaginação parte de entidades fictícias né que não representam o real ela estaria então pra ele ali dentro em maior estatura que a lembrança ela seria uma outra significação algo diferenciado da lembrança e imaginação em outros segmentos já que incumbe não apenas o real mas também no irreal né o que ele vai postular em relação por exemplo a imaginação e a lembrança porque veja quando você tem a lembrança relativa à imagem né que não é completamente linear e coisa parecida o que ele vai postular no primeiro capítulo ali dentro é que por meio da imaginação você das imagens fictícias né dessas entidades fictícias você cria uma representação do real e ele considera essa imaginação necessariamente um pouco mais de maior envergadura talvez do que a própria lembrança né porque ela constrói uma representação da realidade a partir da lembrança mas com alguma coisa a mais com uma construção maior do que simplesmente a lembrança ali dentro então basicamente é isso que ele vai colocar no primeiro capítulo do texto né que a gente não não passou pela leitura pra culminar no segundo capítulo onde ele vai falar de uma epistemologia do conhecimento histórico né Rosana sim que é uma vamos dizer assim é uma construção desse conhecimento são os conceitos basilares pra construir essa essa perspectiva de memória tá e aí bom não sei se vocês viram eu sempre eu não sou muito aficionada nisso mas eu tenho aprendido que é ao longo dos meus tempos de de percurso como professora que é interessante a gente situar o sujeito historicamente quando ele esteve vivo né mais ou menos isso o Poiric nasceu em 1913 e morreu em 2005 tá ele é uma das vozes dentro dessa dessa França e que dialoga com a a história dos análises com o Brodel por exemplo que vocês devem ter visto né dentro do texto dele com a importância pra a construção a constituição do saber histórico tá de outras e outras disciplinas de outras áreas de saber que não só a historiografia tá e aí entra a literatura então a gente percebe o diálogo dele com várias áreas como eu disse anteriormente tá é uma das grandes sacadas do 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 requer e aí o Henrique colocou da questão histórica e dialética essa perspectiva de diálogo com outros sujeitos que pensam também áreas conexas aquelas para que ele dá atenção e como ele vai construir o seu texto vou dizer pra vocês e falei isso pra André nós discutimos não é um texto fácil é um texto importante é um texto riquíssimo ele não é um texto fácil um dos motivos é por vezes nós não conhecemos com quem o o riqueta dialogando não é que nós não conhecemos aquele sujeito nós não conhecemos a perspectiva teórica a perspectiva o percurso de pesquisa daqueles sujeitos tá ele aqui vocês percebem que o texto o que mais se aproxima de um texto literário com o qual ele vai dialogar é o diálogo do 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 Platão o Pedro ele dialoga é é em termos com Heidegger ele é dado assim se você ler história textos sobre filósofos e filosofia ele seria um grande interlocutor do Heidegger tá mas ele ainda tem uma ele é mais acessível que o Heidegger tá a acessibilidade ao texto do Heidegger é muito mais tranquila talvez aí sim o Legoff com o Michel Miquet com esses historiadores novos isso sim ele faz parte desse rodo Isabela então vejam tá o desertor inclusive que é uma referência então a gente vê que ele ele está impuso no circuito que pensa em relação a constituição de uma área de uma grande área que nós conhecemos como ciências humanas e ele aloca inclusive a linguística e a literatura nessa grande área tá vocês percebem isso também ao longo do texto essa é uma consideração de ordem geral tá a partir do texto antes de ingressar por exemplo no tópico fase documental memória arquivada ele faz uma preleção ele faz uma introdução e aí Henrique que o texto dele o prelúdio é altamente retórico ele é dividido primeira parte é uma questão de ordem geral que vai encaminhar o leitor tá isso pra aquilo e pra aquele outro eu meus orientandos sabem disso gosto muito disso que pra um sujeito que tá começando a fazer mestrado no doutorado a gente pode até discutir a questão que não faz isso ele não vai aprender a escrever coisa nenhuma de modo inteligível tá então isso eu sou retórica mesmo professora fala Henrique tá me ouvindo? tá tudo bom fala é então eu 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 gostei muito eu ainda não terminei devo confessar que não terminei de ler o texto porque é muito grande mas o prelúdio em especial sobre como ele vai inclusive voltando no grego fazendo uma série uma certa etimologia da palavra que me esclareceu muita coisa em especial essa noção de reminiscência lá na página 154 já no final do prelúdio ele ele vai falando um pouco sobre essa relação inclusive voltando no mito ele diz assim a transição no primeiro parágrafo inteiro ali a transição pelo escoecimento e pelo jogo é tão essencial que o diálogo consegue levar-se a outro nível da dialética no qual a oposição entre memória viva e depósito morto se torna secundária saímos da violência do mito provocador até o exagero e adentramos a filosofia os discursos é claro são escritos na alma mas levam socorro aos escritos que avalisam essa memória que não passam de uma memória muleta eu estava com muita dificuldade em compreender essas separações da memória ele vai trazer um texto grego que tem vários termos para a memória esse mesmo o plenomenesis que ele fala mas eu entendi que nesse sentido é como se fosse uma reminiscência e a gente não tem não faz tanta distinção o que é memória o que é reminiscência o que é essa sobra da memória isso é muito importante também para entender mesmo que isso seja de forma filosófica talvez tentar entender um pouco o que é nosso o que é coletivo voltando no houseback o que é coletivo o que é individual o que dá para desconstruir voltando à discussão que vocês estavam fazendo eu achei isso bastante interessante e é retórico é dialético também por causa do método que ele vai fazer de análise porque o método é interessante o que o André estava falando no início ele vai dividir o texto nesses elementos primeiro ele vai falar dessa fase documental e ele é muito preocupado em distinguir o que é fase o que é nível ele vai fazer essa distinção ele fala em fase documental depois explicação compreensão ele também faz uma defesa de que não é um ou outro e não é é ao mesmo tempo então há certo dialogismo e depois ele vai falar sobre a representação historiadora eu achei muito interessante espero conseguir terminar de ler o texto para compreender mais sobre essas perspectivas dele você percebe Henrique como ele valoriza a língua como estrutura mas não estrutura fechada uma estrutura que vai sendo movimentada conforme vamos dizer assim o pensamento conforme as discussões vão caminhando né então tanto que ele vai falar da linguística tanto que ele vai recuperar o suciro o banveniste então nós vemos que a língua ela não é uma estrutura vamos dizer assim fechada cristalizada ela tem que servir para alguma coisa tá para questionar para comunicar eu não queria usar esse verbo mas neste momento me parece mais acertado e sobre essa primeira questão essa introdução esse prelúdio como você disse André André não desculpe Henrique eu fiz aqui algumas considerações inclusive dando exemplo o que eu fiz aqui o que está em jogo para o Riquet não é a memória não é a capacidade do sujeito exercer a memória mas como ela permanecerá na história humana e aí vem a questão das expressões que o Riquet vai utilizar para discutir isso eu selecionei duas expressões que me parecem que ele demanda a partir da terminologia grega uma delas é memorização que é o que ele vai chamar também de memória sobressalente ou como rememoração também aí ele vai ingressar acho que na quarta etapa a etapa do arquivo né Maria na questão da escrita pode sim eu só vou terminar esse trecho aí a Gon pode falar ou como rememoração o que é rememoração é a lembrança daqueles que deixaram de exercer a sua memória os mortos os silenciados os excluídos os vencidos então que tipo de memória vai ficar para a gente ou que tipo de memória permanecerá para contar essa história da humanidade tá eu penso eu preferiria que nós tivéssemos a rememoração mas nós estamos vamos dizer assim refluindo para um estágio de memorização tá que aquela coisa no vulgo é o saber decor isso desconsiderando inclusive que decor é de coração né que há uma afinidade que há uma relação quase que paixonal com o lixo tá Gon pode falar antes que eu continue à vontade então professora sobre essa questão dos termos né que o Rico utiliza lá no começo de a memória história esquecimento ele fala que o Platão num outro diálogo o Tepeto ele vai cunhar né uma metáfora pra dizer assim que a memória ela é como uma tabuinha de cera que está na alma e aí além disso ele vai dizer assim que tanto Platão quanto Aristóteles eles utilizam dois termos diferentes né que em grego é mineme e anamnese e aí o Rico fala que anamnese né esse prefixo ana seria a procura a busca ativa pelas lembranças que estão gravadas na tabuinha de cera né só que aí ele também destaca que mineme já seria uma memória ligada ao patos aos afetos né daquilo que eu não quero me lembrar mas que vem né que me rompe sem que eu queira me lembrar e aí eu acho interessante porque quando ele entra no Pedro ele vai dizer justamente isso né que o Platão fala de uma memória que seria mais autêntica porque é ligada a questão de ter me afetado né de ter ficado gravado na alma e de uma memória mais artificial que é ligada à escrita né eu não estou marcada né internamente eu estou utilizando um recurso externo né isso na perspectiva do Platão que eu acho muito interessante também porque lendo a Ganyban ela vai retomar bastante o Platão para atualizar essa questão da metáfora da tabuinha para pensar nos rastros né nos restos que fica desse passado no presente né como chega essas marcas é então não é interessante bom porque de alguma maneira a tabuinha ela está ela também vão pensar eu estou pensando numa outra alegoria que ela pode representar ela também é o que limita é o que distingue é o que separa memorização de rememoração porque se a gente for pensar bem e alguns de vocês eu sei que sabem francês tá eu não estou me lembrando mas se não me engano o verbo memorizar a referência ao ré eu lembro do verbo contar do verbo narrar em francês ele é ele tem o prefixo ré antes não tem tá então vejam na língua francesa raconter isso mesmo Daniel tá é o raconter que eu quero tá veja que o raconter ele tem essa perspectiva de que não é contar pela primeira vez é sempre um trabalho de recomposição de realinhamento tá o trabalho da memória é também um trabalho de readequação de realinhamento ele nunca é a primeira vez mesmo porque se a gente pensar a primeira vez ela sempre é um trabalho de fundação a gente tá sempre fundando alguma coisa o começo o início ele não tem atrás de si o zero tá o zero não tô pensando em termos matemáticos mas ele não tem o começo o início ele não tem atrás de si o nada tá existe alguma coisa ainda que eu não saiba o que seja em alemão a gente tem uma expressão existe um existe um prefixo que eu vou colocar aqui pra você é ua u r ua tá então por exemplo ua verte ua fausto que é o primeiro falso antes do falso o ua da ideia daquilo que já existiu seria uma espécie de origem mas que eu perdi essa origem mas eu sei que ela existe em alemão no Benjamin o o tá então vejam tá talvez em outras línguas eu tô falando aqui do alemão bem o exemplo do francês se tenha a consciência linguística inclusive e talvez pelos próprios processos de formação de palavra os processos de formação de palavra em alemão eles são do tipo aglutinadores então eu posso formar uma porção de palavras a partir da aglutinação na língua portuguesa isso fica meio complicado e os franceses começaram a se debruçar sobre esses processos de um modo mais é premente com Derrida com o próprio Foucault tá então são processos linguísticos que também tentam acompanhar esses processos que querem fazer nos entender que antes da memória existia uma outra memória existia uma ua tá existia alguma coisa ancestral e me parece que o texto do Riquet ele caminha nessa direção porque a memorização quando ela imita e aí entra uma questão que a Maria chamou atenção no começo a questão da escrita quando se baliza a memória pelo processo escrito exclusivamente há um processo de memorização há um processo de limitação por isso vocês perceberam que a importância que o Riquet dá ao tempo é extremamente significativa tá e também o tempo ele não é limitante como alguns historiadores ainda querem como assim vocês querem me ver ficar brava eu ir pra uma banca ou então eu vou orientando o meu dizer que o fulano era realista porque ele escreveu no século XIX gente por favor os meus orientandos não fazem isso porque eles já sabem que não é pra fazer isso mas se eu for pra uma banca e pegar uma tese uma dissertação escrito isso eu vou não vou cair matando eu vou ser educada mas eu vou fazer um questionamento só porque o sujeito escreveu no século XIX sei lá em que século ele tem que estar neste lugar com uma escrita que reconheceria isso porque historiograficamente há um limite blá 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 quer dizer a gente está replicando o que a gente mais critica nos manuais por exemplo de literatura que circulam não só nos ensinos médio e fundamental mas também na universidade tá então vejam eu cheguei a essa questão que é mas é fala André é uma coisa estante parada em determinado tempo um período onde por uma magia do destino a pessoa mudou seu pensamento completamente e passou a escrever uma outra coisa totalmente distinta isso e aí a Maria fez um comentário Maria você vê os manuais eu tenho às vezes eu leio coisas assim de vestibular a literatura contemporânea chegou na Clarice Lispector no e no como se chama no Guimarães Rosa né porque o contemporâneo tem alguns manuais que pararam aí querida você percebeu pararam junto com o Cândido né aquela coisa que o Cândido falava de eu só li até os anos 80 depois estou relendo né é então é uma o Cândido tinha lá suas razões tá sim estamos estudando o Cândido mas a questão é contemporânea o que é contemporâneo né e depois que o Agamben lança o o o seu ensaio né ia traduzir de língua portuguesa pois não Maria engraçado porque hoje exatamente eu dei uma aula sobre Clarice Lispector né para os meus meninos do ensino médio da terceira série e eu falei justamente isso né gente a literatura contemporânea ela não para aqui entendeu eu estou dando uma aula para vocês de Clarice Lispector mas eu não vou ficar falando aqui só que ela é literatura contemporânea Guimarães Rosa é literatura contemporânea sendo que eu ainda vou preparar para vocês uma aula de literatura mesmo contemporânea entendeu que não leva alguém e Clarice Lispector inclusive discutindo com eles no nível deles o que é contemporâneo a noção de contemporâneo né é lógico então vejam que a gente aqui o Riquet ele está mostrando inclusive pelo texto dele os próprios limites da linguagem os próprios limites voltando os limites de uma determinada estrutura de língua com a qual com a qual nós trabalhamos tá e nisso ele recorre para demonstrar esses limites ele vai recorrer por exemplo a língua grega o que o Henrique falou e a Agon também das questões referentes à memória eu fui mais pelo fármaco vulgarmente né quer dizer o veneno e o medicamento mas se a gente consultar o dicionário de grego o fármaco também é magia tá também é bruxaria é também aquilo que está no espaço em que nós temos dúvida da humanidade ou da divindade disso então vejam se vocês forem consultar um dicionário de grego há pelo menos uns 20 ou mais verbetes que traduzem fármaco e outras expressões que tem o radical fármaco tá então vejam que ele está discutindo língua e ele está discutindo os limites da linguagem e como nós acionamos textos que sejam o texto do é o texto do riquet ainda que a gente às vezes acho isso meio complicado de dizer ele é altamente pedagógico ele tem um percurso tá ele tem início meio enfim tá ele tem um projeto de construção de texto e ele segue esse projeto e isso gostem vocês ou não alguns de vocês muito me agrada que eu estou tentando essa é a minha tentativa desde sempre construir textos que tenham esse esse percurso e que tenham algum impacto sobre os leitores que é isso que o riquet faz tá outra questão e aí eu vou citar pra vocês a página 153 é um trecho da página 153 do riquet ele vai escrever o seguinte é exatamente o caso do livro de história quer dizer a ideia do fábio né como de todo livro ele rompe as amarras com seu enunciador aquilo que eu já chamei de autonomia semântica do texto é aqui apresentado como uma situação de desamparo o socorro de que essa autonomia o priva só pode vir do trabalho interminável de contextualização e recontextualização e que consiste a leitura aqui vamos dizer assim ele rompe as amarras com o enunciador com aquele sujeito que tá fora do texto e aqui eu fiquei pensando num exemplo tá e eu trouxe vou trazer pra cena um exemplo bastante polêmico nos últimos tempos na literatura brasileira eu vou trazer um dos livros do Monteiro Lobato chamado Histórias de Tia Anastácia pra tentar demonstrar isso que o Paul Riquet disse tá talvez alguns de vocês tia Anastácia tá Anastácia não é Anastácia não é Anastácia Anastácia mesmo tá eu li quando criança toda a coleção do 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 Amarelo tá então veja vou reler pra gente perceber onde eu tô querendo chegar é exatamente o caso do livro de história como de todo livro lido ele rompe as anarras com seu enunciador aquilo que eu já chamei de autonomia semântica do texto é aqui apresentado como uma situação de desamparo isto é aí vem a minha intervenção quem anunciou aquilo não tem mais como se defender tá não tem mais como se defender e aí por exemplo vocês podem pensar no Monteiro Lobato vocês podem pensar em quem vocês quiserem tá o socorro de que essa autonomia o priva só pode vir do trabalho interminável de contextualização e recontextualização em que consiste a leitura quem faz esse trabalho de de contextualização e recontextualização da leitura em sala de aula somos nós professores gente tá porque nós pedimos a leitura para os nossos alunos mas nós colocamos o texto em determinados contextos em determinadas situações em relação a outros livros tá eu não estou aqui querendo fazer uma defesa em contexto e sem contra-argumentos da obra do Monteiro Lobato mas eu estou querendo que nós pensemos na obra do Monteiro Lobato como nós pensamos nas estátuas dos bandeirantes que circulam por aí afora tá vocês provavelmente não se lembram do início do início do Tia Anastácia nem eu lembrava eu tive que recorrer tá eu também eu sou a favor também da desconstrução desses textos do Monteiro não da destruição deles então mas isso cabe a nós tá que é isso que eu vejo Maria que o o Riquet propõe ele não está falando de texto literário ele está falando de texto de história mas aí como ele deu a brecha aqui de todo livro eu cheguei a uma perspectiva que no Brasil ganhou pano para manga nos idos de nos idos não tão passados 2005 2006 2007 até hoje tá o começo é o começo mesmo do histórico de Tia Anastácia pedrinho na varanda lia um jornal de repente parou e disse a Emília que andava rondando por ele vá perguntar a fovó o que quer dizer folclore tá deixa eu colocar como está grafado aqui ele é folclore aí vem o hífen lore tá tava assim no texto tá então o Pedrinho quer saber aí a Emília vai né dona Benta disse que folclore quer dizer gente povo e lore quer dizer sabedoria ciência folclore são as coisas que o povo sabe por boca de um contar para o outro de pais a filhos os contos as histórias as anedotas as superstições as bobagens a sabedoria popular etc Pedrinho disse uma ideia que eu tive tia Anastácia é o povo tudo que o povo sabe vai contando de um para o outro ela deve saber estou com o plano de espremer tia Anastácia para tirar o leite do folclore que há nela então vejam eu trouxe só o trecho inicial tá veja a ideia pode nos parecer meio assim mas é uma ideia da criança que vê a palavra quer saber o que é a palavra e quando ele lembra da palavra é lógico que ele dentro daquele lugar daquele microcosmos dominado por uma uma senhora vamos dizer assim que vamos dizer assim sobrevivente da da escravatura que é a dona Benta com a sua eu não sei qual a história pregressa da tia Anastácia mas uma reminiscente dos sujeitos escravizados tá mas ele lembra que esse sujeito ele sabe de histórias que muito provavelmente ele não saiba que a Emília não saiba que o Visconde não saiba que talvez até a dona Benta não saiba tá então vejam que é preciso recontextualizar isso aqui não é uma defesa do Monteiro Lobato mas é uma maneira de enxergar esses vamos dizer assim esses movimentos que levam a que determinado sujeito seja o detentor de determinadas narrativas e não outros sujeitos tia Anastácia ela é detentora dessas narrativas porque ela na imaginação da criança é representada pelo personagem pela personagem Pedrinho ela é representante do que se chama de povo e quais são as narrativas que circulam entre essas pessoas contos histórias anedotas eu não vou aqui discutir gêneros mas vejam são gêneros que talvez não estejam no rol do conhecimento por exemplo de um Visconde um Visconde de Sabugosa que é o devorador de livros que tem um outro tipo de saber então ele reconhece o saber desse sujeito é lógico isso foi lá em 1937 ou 1935 a publicação do sítio do Picapó Amarelo então não é só tocar fogo no Monteiro Lobato jogar o livro fora ou então eu li um artigo da Marisa Lajolo super interessante gente eu tentei achar o artigo mas não encontrei acho que na internet vocês encontram ela uma grande estudiosa no Brasil da obra do Monteiro Lobato todos vocês sabem ela diz que não é para colocar um aviso antes do livro você encontrará aqui uma história em que a tia Anastácia é a negra que fica na cozinha não é isso é papel do professor ler o texto e trabalhar esse texto de modo crítico e de modo que os alunos compreendam as situações de produção as situações de recepção seja naquele momento seja hoje essa é a função do professor que é de alguma maneira o alerta que o Requer dá quanto ao texto historiográfico os textos de história eu não trouxe aqui outro texto porque eu pensei nossa essa perspectiva aqui acho que foi o Ronaldo que diz você está se referindo Ronaldo a esse finalzinho que eu li estou com o plano de experimento Anastácia para tirar o leite do folclore que é nela ou você está com o resto do texto em mãos para mim só não ficou claro isso tá Ronaldo o fim deste diálogo o resto do texto professora ah tá o resto pode falar Ronaldo quando o Pedrinho fala assim as negras velhas são sempre muito sabidas mamãe conta de uma que era um verdadeiro dicionário de histórias folclóricas uma de nome Esméria que foi escrava de meu avô todas as noites ela sentava na varanda e vestiava histórias e mais histórias quem sabe se tia Anastácia não é uma segunda tia Esméria obrigada Ronaldo tá vendo então é lógico o lugar professora pois não Henrique pode falar desculpa não é o Henrique é o Alfrânio é porque a gente tá assistindo pelo mesmo e aí o dele tava mais fácil pra utilizar boa tarde professora boa tarde professor é interessante a gente observar como a tia Anastácia e aí a gente vai vamos a gente precisa pensar em toda a coleção do sítio do pica-pau amarelo que inclusive deixou o Monteiro Lobato um grande racista rico pra caramba que a tia Anastácia ela é a responsável por contar as histórias do povo não é e aí ela vai rememorar as lendas e tudo mais mas também existe a participação da dona Benta né em os serões da dona Benta enquanto tia Anastácia tem a função de transmitir essa memória cultural oral a tia Anastácia a dona Benta em serões da dona Benta é quem vai falar sobre astronomia sobre física que são conhecimentos que passariam por uma escolaridade né e aí é interessante a gente observar os dois analisar é uma cultura dita erudita né Luciana então assim como apesar de tudo é óbvio sítio do pica-pau amarelo apesar de eu ter um apreço pelo texto por causa de uma memória infantil mas a gente consegue ver os problemas no próprio texto a tia Anastácia é quem tem a voz do povo mas ela não tem a dita cultura erudita e isso é deixado para dona Benta em serões da dona Benta era essa a contribuição é Alfrânio eu vou te responder é uma é uma resposta a título de reflexão será que por exemplo lá na década de 1930 quando você tinha os serões da dona Benta inclusive serões né que eram feitos noturnamente obrigada Miguel pela participação e pelo aviso tá então serões noturnos aquela coisa vamos nos reunir e as histórias estavam ocorrendo em lugares mais menos vamos assim impostados menos de celebração tá será que o que na década de 1930 reconhecer esse lugar de cultura erudita essa separação de uma outra cultura tá será que hoje isso tem tanta importância assim será que hoje são perguntas Alfrânio eu não eu não saberia respondê-las com argumentos tão fortes como eu gostaria Alfrânio será que hoje os professores que porventura lidem com textos do Monteiro Lobato vamos colocar esses dois as histórias da Tia Nassar se serões da Dona Mendo será que esses sujeitos eles vamos assim fariam essa divisão tão estante tão binária entre uma cultura dita erudita e uma outra cultura reforçando esses lugares de separação ou será que esses professores que somos nós nós falaríamos nós diríamos que esses lugares tem tanta importância um quanto o outro tá então me parece que eu tô colocando em cena muito mais uma questão de recepção textual e de preparação desse sujeito professor que é um mediador de leitura tá e mediador que não é uma função de só menos importância é uma função de organização é uma função de colocar temas para debate será que nós não estamos preparados hoje para receber esses textos de uma maneira diferente são perguntas mas é que tem a ver eu tô preocupada com a recepção é lógico que naquele momento de escrita do Monteiro Lobato momento de produção essa questão de cultura erudita e outra cultura estavam em cena agora se a gente colocar isso em pauta hoje eu não sei se nós não estaríamos reforçando e refluindo eu gostei de usar esse verbo uma questão que nós estamos tentando vencer há algum tempo são questões para debate e tal não é pode falar esteja à vontade tá professora então eu também não sei não sei não tenho todas as respostas e vou pensar honestamente até assistir a aula depois e anotar as questões e refletir mesmo sobre isso mas eu acho que a princípio a primeira coisa que me me vem é que num contexto num cenário em que a gente tem que contextualizar essa produção eu acho muito significativo observar toda a construção da personagem tudo que é colocado para ela e ver que num contexto de produção houve essa diferenciação é óbvio que eu não e é por isso que eu disse a cultura dita erudita não que há essa diferenciação e que a gente tem que tratar essa diferenciação de modo algum até porque ela não ela existe não de um modo definitivo bom, veja bem eu estudo e estou escrevendo um artigo sobre hip hop então assim e eu acho que isso é extremamente relevante ser dito trabalhado porque tem qualidade estética é um texto que merece uma análise então não é porque ele ocorre nas periferias e com as comunidades periféricas que ele tem menos valor ou não então assim óbvio que não é o trabalho do professor reforçar esse estereótipo de modo algum mas é interessante pensar como isso é feito de algum modo pelo próprio trabalho pela própria construção da personagem no trabalho do 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 autor e aqui também não estou discutindo intenção ou não mas é foi o que a senhora disse depois de dito não tem como cabe aos leitores a análise mas vou refletir sobre essas questões sim obrigada quer fazer algum comentário André não 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 então pois não André não não só para a gente não fazer meu comentário não sequência nisso então tá porque eu gostaria como nós estamos indo para 5 horas e as 5 horas é o momento em que a gente é o divisor de águas né porque eu sei que alguns dão aula e coisa que vale né gostaríamos de chegar pelo menos antes da fase 1 né André porque aí a gente deixa para a aula eu acho que a gente poderia deixar a fase documental as três fases para a próxima isso mas eu tenho só mais três até antes dela eu só tenho mais três considerações ainda antes de chegar mesmo a partir do texto do Riquet tá vocês perceberam que em determinado momento ele fala sobre a semente palavra e que o problema não está na palavra nem na memória mas naquele que elabora o o discurso aquele que elabora a escrita da memória isso aqui me lembrou muito é porque trabalhando com literatura portuguesa né eu trabalho com Vieira o sermão da 60ª a questão o problema não é a palavra não são as palavras mas é o sujeito que usa a palavra e como ele usa a palavra isso está escrito no Riquet aqui eu fiz só esse esse a parte né porque ele está ele está dialogando para mim primeiramente com a parábola do semeador né e como na tradição portuguesa a gente tem o sermão da 60ª me lembrou lembrou muito Vieira deixa eu ver o que mais e eu acho que era isso tem um momento em que ele vai falar da censura na página 154 em que ele diz assim que a censura não cabe então ao escrito em ponto tal mas a relação do discurso com o justo e o injusto com o mal e com o bem então veja não é a escrita que é problemática mas como ela se relaciona e aí voltando ao exemplo que eu dei do 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 Lobato e aqui gostaria de conhecer o texto do Ofrânio tá desses textos que estão relacionados com os sujeitos que são desprezados por um determinado lugar de poder tá que são descredenciados que são excluídos de um determinado lugar de poder tá então a questão não é o texto a questão é quem eu acho que é quem lê como se lê o texto a grande questão né porque o texto ele pode tomar um posicionamento ou outro isso é isso é de menos né assim como o texto não vai se valer de não é o tema que é bom é o tratamento que é dado é esse tema que é bom né isso tá desde o o o Cortázar vai colocar isso não é não é uma questão de temática não é uma questão do que é colocado mas da forma com que essa temática é construída em forma de literatura em termos literários né e aqui no caso como nós vamos ler isso também né a partir de que perspectiva esse professor ou leitor vai tomar aquele texto né ou seja no caso da Tiana Sassa que você citou reforçando esses estereótipos né ou reforçando aquela visão do sujeito de 1937 ou reconstruindo desconstruindo aquilo para que se construa um percurso diferente sobre aquela leitura né o André tem um cachorro escondido aí que eu amo tá não tem é o vizinho é o vizinho então eu penso que essas discussões Alfredo depois eu quero ler seu texto tá quando você tiver o publicado é lógico né não quero trabalho inédito né mas porque você lida com essa questão que é uma questão que de alguma maneira tangencia o texto do Paul Riquet que lida com questões referentes à memória tá eu penso que hoje nós podemos parar o que vocês acham né que eu acho que a maioria das pessoas a gente caminhou bem né e se alguém tem mais uma questão para colocar mais alguma discussão que vem à tona esteja à vontade tá André na próxima semana a gente fica com as três fases do Paul Riquet né isso e aí nós entramos no texto da Beatriz Sala tá questões de ordem burocrática eu já postei no AVA o primeiro o primeiro exercício avaliativo tá quem tem acesso ao AVA vai buscá-lo quem não tem já está circulando no grupo do WhatsApp e o exercício tá quem me perguntou sobre isso no encontro passado foi o Alfrânio tá você viu que esse primeiro exercício Alfrânio é mais um um artigo de opinião quer dizer um artigo que não um texto que não precisa de um substrato teórico científico né mas precisa de um vamos dizer assim um conhecimento como você trataria essas coisas no modo da opinião tá e aqui eu vou deixar um texto que eu li durante este final de semana tá aliás eu li dois textos que eu gostei bastante primeiro foi do Aime Cesar tá sobre o depois sobre o discurso sobre o colonialismo e eu li um texto chamado tá é vocês vão o mês da gripe é assim mesmo tá escrito tá de Valêncio Xavier tá esse texto o mês da gripe com Z e com dois P's tá foi recentemente lançado tá ele faz uma alusão a gripe espanhola de 1918 e estabelece um diálogo com esse estado de pandemia em que vivemos e na aula que vem quando nós decorremos com o texto do Riquet eu achei um espaço pra fazer uma vamos dizer assim uma leitura pra vocês e de mostrar esse texto Valêncio Xavier este sim Maria um autor contemporaníssimo tá então eu vou alocá-lo mas fica a dica aqui de alguém que queira ler um texto de qualidade publicado em meio e em relação com este momento de pandemia eu tenho visto muitos projetos muitos textos oportunistas tá então ai que bom Marcelo que tem tomado como mote a pandemia o estado pandêmico mas o do Valêncio Xavier e esse essa falta de memória ou essas várias memórias concorrem na construção desse texto vejam que eu não chamei de romance não chamei de crônica é um texto tá depois a gente pode até discutir a questão do gênero ao qual ele pertence tá mas fica uma dica pra vocês que gostam de espero que todos né de literatura especialmente a brasileira tá então André quer falar mais alguma coisa não eu acho que a gente trabalhou os textos de maneira bem interessante hoje e aí a gente termina esse texto do Ricker na semana que vem né as três fases dele e adentro no texto da Beatriz a Luciana falou alguma coisa sobre ela tá sem acesso ainda ao ao AVA ah sim é o seguinte gente quem tá sem acesso ainda eu já pedi o acesso na na agência da universidade no lugar da universidade que é pra ter o acesso tá mas eles disseram que tava tudo em ordem mas pelo visto não está então a partir de amanhã eu vou entrar em contato provavelmente desta vez não por e-mail mas por telefone né pra perguntar o que aconteceu porque às vezes a gente o e-mail facilita mas nada como um bom telefone pra você imprimir um tom de voz às vezes mais robusto né pras pessoas entenderem que a coisa não deu certo né então amanhã então isso vale pra Luciana pra todo mundo tá bem tá e a a a a Marcele colocou o texto pra vocês do Valencio Xavier então quem quiser tá é é lê-lo porque a semana que vem é eu vou eu vou colocá-lo como exemplo tá mas quem já for ler já vai perceber alguma coisa eu o chamei de arquivo literário tá fiquem com essa com essa dica eu chamei o texto do Valencio Xavier de arquivo literário porque não é um romance não é uma crônica então vejam lá tá tá então eu vou desejar pra todos vocês uma ótima semana tá abraço pra todos beijos pra todos abraço pra todos gente até semana que vem e a partir da manhã eu vou colocar o nosso vídeo no no YouTube tá pra quem quiser rever pra quem quiser assistir deixa eu lembrar qual dia é só um minuto é o da acho que é da Beatriz Sálo não é a de Milton veja André eu acho que é o da Beatriz Sálo é o André vai por aí tchau Felipe Suzana Thaíses peraí a gente só colocou ele inteiro Rosana é ah não é o crítica do testemunho e experiência sujeito de experiência isso é um capítulo é um capítulo tá a de Milton é o qual que é mesmo André é o crítica do testemunho sujeito e experiência experiência em tempo esse texto da Beatriz Sálo existe traduzido em português André colocou em espanhol porque ele é professor de literatura em espanhol e eu tenho eu vou trabalhar com texto em português porque eu já tenho a tradução dessa feita não queimarei meus neurônios tá bem obrigada gente tudo de bom tá beijo Antré depois a gente conversa tá beijo gente tchau não bora 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 Não, não, não. Não, não, não. 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 Não.